E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker Pessoas, nós conseguimos derrotar a árvore no final do episódio passado Nós apanhamos bastante, eu revivi o nosso querido Eu revivi o nosso querido Harren Pra não ter que voltar na cidade E a gente perder a exploração desse lugar Eu acabei voltando à luta Mas eu fiz exatamente a mesma coisa, tá? A gente não tinha explorado esse lugar aqui Vamos derrotar esse bicho aqui? Vamos derrotar esses inimigos aqui? A gente não tinha vindo pra esse lado aqui Esses bichos são fracos, né? A gente já sabe que eles são fraquinhos Tem provavelmente alguma pista nesse mapa aqui Que diz o paradeiro da criança desaparecida Temos que descobrir O paradeiro do menino que desapareceu Vamos lá Tome O bicho ataca várias vezes, cara Bicho ignorante Pera aí Uai, não consigo bater Vamos vir pra cá, então Vamos ficar parado aqui Melhor do que andar muito e apanhar Vamos ativar os buffs aqui Crossbow Toma, onze Será que a pata... Ah, tudo um Ah lá A mulher rolou tudo um Vamos lá, canira Toma Deu até uma travadinha Vamos lá Eu coloquei o Herring com Fighting Defensively ativo Porque é a única maneira de mantê-lo vivo E o Herring tá usando armadura pesada agora, né? Então tem que manter ele vivo Beleza Enquanto isso o Melaco vai dar uma surra nos bichos Toma, oito Vamos lá Primitives Primitives Eu adoro o Jubilost Se não é um personagem legal Eu vou provavelmente fazer uma ou outra coisinha aqui E a gente vai voltar pra cidade Antes de procurar o garoto desaparecido A gente vai... Direto pra cidade Errei Errei Nossa Aê, consegui tancar bonito Nossa senhora Toma Esse buff aqui Que é o Divine Weapon Ele é muito forte Ah, o que temos aqui? Tem uns cogumelos aqui no chão As vezes eu me esqueço Quão bonito é esse Pathfinder Esse jogo é tão bonito Um ghoul Um morto vivo Ah, um homem morto está diante de você Ah, tem um buraco no meio do peito dele Você pode ver um osso através da carne decadente Ele fala devagar Vivo Eu não vou te machucar Me ajude Ah, quem é você? Eu... Eu tinha um nome Dorsey Eu tinha uma esposa Agora eu não sou ninguém Sozinho Menos do que uma pessoa O que aconteceu no vilarejo? O homem dá um gemido E você vê a mão dele Se curvando E formando um punho Faye Malditos Faye Mataram todo mundo Cada um Eu odeio todos eles Odeio os Faye Odeio o prefeito Por que você odeia tanto? O homem morto O homem morto pega sua mão decadente E enfia no buraco do peito Os Faye roubaram minha noiva Mataram ela Me mataram O vilarejo inteiro E o prefeito O bastardo ajudou eles Vendeu a própria filha dele para os Faye Nita, meu amor Mal Tudo Tudo que eles fizeram Foi maldade Eu odeio eles Como posso te ajudar? Os Faye dizem Que eu Que eu vou chegar ao meu descanso final Quando duas moedas Forem colocadas nos meus olhos Me devolvam as duas moedas Ah, droga Não dá para dar duas moedas normais para ele, né? Tá bom Tá bom, tá bom Ah, a gente tem uma parada para ler Uma coisa interessante Nós temos um bilhete para ler Do final do episódio passado Que é a carta da Nita Que era Essa Nita que ele é apaixonado Casou-se com a rainha Faye Com a rainha dos bichos Dos bichos ma... Vamos lá Minha amada Calitrópsia Todo dia Que eu passo Sem você É chato A única coisa que eu tenho para fazer aqui É pensar em nosso casamento Só você sabe O quanto eu esperei por esse dia Cada vez que eu fecho meus olhos Eu nos vejo juntas Eu vejo Convidados felizes E uma mesa com banquete Eu sinto a fragrância das flores E da comida boa Eu ouço música feliz e alegre Eu sinto o seu toque E a gente girando A gente dançando junto Mas até mesmo esses sonhos São pálidos em comparação com O pensamento da eternidade Que vamos passar juntos Eu vou amar você para sempre Mesmo depois da morte Em cada vida Depois dessa Por toda a criação Só uma coisa perturba Minha felicidade Você sabe Você sabe que alguém vai tentar Interferir no nosso casamento Meu antigo Meu antigo namorado Dorsey Ele falou com o papai Sobre interromper a cerimônia Imagine isso Papai Botou na cabeça dele Que desde que ele é o prefeito Do vilarejo Ele pode decidir o meu destino Mas não se preocupe Meu amor O plano deles vai falhar Nenhum deus pode prevenir Nenhum deus pode prevenir Nossa união Porque uma força maior Está nos apoiando Algumas noites atrás Eu sonhei com uma donzela Gritando Que me disse Para me libertar Das garras Do meu pai Eu fiz tudo O que ela pediu Eu estava com tanta Com tanta raiva dele Agora é claro Eu não tenho mais dúvidas Quer dizer Eu fico com dúvida Será que foi a coisa certa A fazer Ainda assim Eu Dificilmente penso Nesse tipo de coisa Para mim é pura superstição Tal bobagem Não pode mudar Como as coisas são E Eu podia ter sonhado Com absolutamente nada Não pense mais nisso Meu amor Pense apenas em mim Eu te amo Não posso esperar Pelo nosso dia Sua Anitta Cara Será que a Anitta Fez um pacto Com alguma deusa Amaldiçoada Que destruiu ela Será que ela Vendeu a alma Coitada Deixa eu trocar Para a irmã Da Da mulher aqui Pronto Vamos usar umas magias Deixa eu usar umas magias Deixa eu pensar Não, não vou ficar usando Burn não Opa Armadilha Pera aí Tem uma armadilha aqui Vamos lá com a Lindsay Lindsay Não morra Lindsay Vai lá Abaixinha Vai lá Lindsay Ae Consegui Tem uma picareta Droga É Opa Demolisher One handed Caramba Tá bom Tá bom É uma arma bem forte Eu tenho que achar A tal da bruxa Foi dito para o meu personagem Que tinha uma bruxa Morando neste pântano E que ela poderia falar Sobre o menininho Desaparecido Né Oxe Tem uma lesma gigante Ali Tem duas lesmas gigantes Aqui nesse mapa Por que tem tanta lesma gigante Neste mapa galera Giant Slug Esses bichos são tipo Muito fortes Cara Será que eu consigo derrotar Esse bicho Eu acho que eu consigo Vamos salvar Eu acho que eu consigo Vamos salvar E ver se a gente consegue Derrotar esse bicho É Ele parece ser tipo Muito forte Vamos lá Fogo Beleza Os bichos ficaram Tudo ferrados Sem 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 condições De Sem condições De se defender Ela é imune a ácido Oi Droga Vamos lá Poção de Shield of Faith O bicho é imune a ácido Cara Como é que pode Poção de Barkskin Que eu não quero apanhar Pofa com a Lindsay Dá Bless Todo mundo com Anão Anão não mata Dragão Mas será que Mata a lesma Talvez seria bom Tacar essa explosão Aqui Vamos lá Caramba Eu errei Eu nunca tinha errado Uma bomba Do personagem Jubilost Ah lá 35 É dano Reduzido Mas ela morre Nossa Valerie Ácido na fuça Vamos curar Aqui Pronto Cura Valerie Com Lay on hands Vamos fazer um negócio Aqui Fogo Bola de fuego Pronto Taca bola de fogo Na desgraçada Aqui Será que a Valerie Vai morrer Eu tô com medo De morrer com a Valerie Vamos lá Eu tô com aquele Medinho Sabe Vamos lá Prayer Pronto Dá uma rezada Aqui Nossa Senhora Valerie Ela tomou muito Dano Da Da espirrada Ali Vamos lá Fogo Pronto Toma fogo De novo Fogo É o ponto fraco Desse bicho Aparentemente Cara Eles são Eles são grandões Mas não são tão fortes Assim Dá pra matar Aqui Ou é bom Bater no outro Ali Boa Matamos uma Caramba Vida pra cacete Cara Vamos tentar Finalizar a outra Ali Não Para de jogar Ácido Na personagem Vamos dar Leonhands Nela Meio que não adianta Curar Curar ela Tanto assim Porque uma hora A gente vai morrer Cara Bola de fogo Vai pegar Nos amiguinhos Não vale a pena Conseguimos fazer Pegar na lesma Poção Poção Valerie Eu acho Eu acho que ela Tanca Vamos lá Barkskin Se essa lesma Andar A gente Tá vivo Se não Ferrou Vamos usar a cura Aqui Scroll Moderated Wounds Vamos lá Nossa Cura Pouquíssimo Jogo ácido Errou Ai Que sorte Que ela errou Vai lá Jubilost Toma 15 de dano Na lesma Vamos lá Kalik Toma 29 Meu irmão Só tão matando Por causa da Kalik Não Vou matar você Na porrada Vai lá Melaco Meu paladino lendário Crítico de 47 Meu irmão Que Que troço Mais difícil Isso aqui Deixa eu ver Tem como proteger Alguém Resistance Cara Essa mulher Vai morrer Flare Ah lá O Fortitude Salvou do Flare Ela tem pouca vida Mas é aquilo Pouca vida Não é Ah Resistência ácido Tem uma poção aqui Que eu não me lembrava Vamos lá Vamos lá Resist Acid Pronto Cura Cara Se eu me lembrasse Dessa poção Ainda bem que eu olhei O inventário Vamos lá Meu anãozinho Não tem como fazer nada Por enquanto Protection From Não vai funcionar Porque o bicho Não é uma criatura Da lei Não é uma law Creature Toma fogo Toma aí Fica queimando aí Ah lá Trouxa Tenta acertar a gente Eu tenho proteção Vamos lá Jubilost Explosivo Caramba Ele errou Não Ele acertou Parece que o chão Mas acertou ela Vamos lá Kalik Toma 35 Mano Melaco Mate a Mate a lesma gigante Melaco Ah Errou Pronto 7 de dano Caramba Que heróis São heróis Todos vocês Poderosos heróis Ah lá Matamos a lesma gigante Cara Que bicho Forte Eu tenho que dizer Um negócio Cara Olha aí Caiu Tem até um item Bom aqui Um bracelete Fortão Cara Maluco Que bicho Forte Vamos vir pra cá Por esse lado Aqui Aqui é a saída Que bracelete É esse que a gente ganhou Pera aí É um bracelete De história Ah é pra contar A história De algum personagem É pra gente levar Pro historiador Que vai dar dinheiro Pra gente Opa Tem um caminho Pra passar aqui Athletics Eu não quero Passar por aqui Agora Eu não quero Perder vida Eu não quero Lutar contra inimigos Poderosos Por enquanto Olha só Tem um Diabore Aqui Tem um Javalizão Inimigo esse Que eu vou Conseguir matar De boa Cura em área E cura a menina Com o pergaminho Aqui Pronto Cadê Cara Era pra ter a casa De alguma bruxa Aqui Eu vou procurar Eu vou matar Esse javaliz Aqui Ai a lins Tá na frente Tem problema não Deixa eu ver Vamos lá Jubilost Taca esse Fogo ali Vai pegar nos dois Vai pegar em um só Mas deu dano Tá bom Queimou Pesa queima Vamos lá Água Água no porcão Ele vai morrer pro fogo No turno dele Vai dar aquela Aquela queimadinha Divine favor Pra bater aqui Caramba Vamos receber ataques De javaliz Vamos ver Glitter Dust Nossa senhora Linzy Não conseguiu castar O Glitter Dust Porque tomou ataque De oportunidade Tá bom Eu entendo Bate nesse javali Aqui Deu miss Obviamente Ah o javali Não morreu pro fogo Não Que estranho Agora é pra você Ter morrido pro fire Javaliz Javalizinho Vamos bater Uai Acho que o javali Tem aquela habilidade De sobreviver né Tem essa questão O javali Não morre Uai Javali Por que que você Não tá morrendo Pera aí Pera aí jogo Pera aí Cara O que que eu não posso Why Não tem nada Dizendo nada Não Sobre 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 se ele morre Ou não Acho que é a questão Do turno né Nesse turno Ele não vai morrer Ah esse aqui morreu Eu acho que aquele javali Tem alguma passiva De sobreviver mais tempo Sei lá Não é possível Cara O bicho simplesmente Tá queimando Mas não morre Vamos lá Gritar em área Será que eu acerto Os amiguinhos Nossa senhora Matamos um javali Mas eu dei dano Nos amiguinhos também Tem problema não Deixamos um javali Surdo no processo Ah Vamos lá Cega esse aqui Cinco Ah lá Morre javali Morre Pimba Pimba Pronto Muita carne A gente tá sem um personagem Com bastante lore Da natureza Que seria A nossa belíssima Amiri É a Amiri Que tem que pegar Tem que pegar A carne dos bichos E conseguir Lord of nature Me parece Que aqui É a casa De alguém Será que é a casa Da bruxa Que a gente Tá procurando Eu não quero Ter que lutar Com bichos Perigosos Aqui Cara Sinceramente Ah Tem item Pra cá Ó Vem que vai Ali Vamos vir aqui Pra ver se tem Como pegar item Tentar não Agro Bicho Droga Em Agro Bicho Mano Sacanagem Em jogo Eu não Não queria Eu não queria Ter agrado Bicho Tá bom Vamos lá Graça do gato Vamos Buffar aqui O Jubilost Minha querida Personagem Vem pra cá Fica na frente Do meu Paladino Caramba Várias Minhocas Várias Ih Tá chovendo Tá chovendo Ficamos Ficamos Com debuff Por causa Da chuva Agora Vamos dar Um debuff Da minhoca Aqui Esses bichos Aqui causam Veneno Na gente Tem que tomar Cuidado Vamos lá Nojento Tem que matar Aqui Velho Eu acho Que eu vou Virar A irmã Dela A irmã Dela Canira Tem fogo E enquanto A outra Tem Tem só Água Toma Crítico O fogo Vai dar Mais dano Nesses bichos Aqui Toma Tesouro Errei Os dois Ataques Bateu No melaco Bateu No melaco Maluco O melaco Vai tomar Veneno Tem uns Veneninhos Aqui sim Podem afetar A gente Deixa eu Tacar Glitter Dust Nesses bichos Aqui Putz Vai pegar Na mulher Tem problema Não Tem problema Não Mete Glitter Dust Aqui Boa Matamos Um deles Opa 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 Isso ainda Não foi o Glitter Dust O Glitter Dust É quando o inimigo Da Miss Concilment Quando ele Erra Por Concilment Vamos lá Canira Toma 21 Tá dando Certo Ae Deu Miss Concilment Eu tomei Glitter Dust Agora o bicho Tomou Glitter Dust Também Beleza Dois personagens Só tomaram Glitter Dust Foi a minha personagem O bicho grandão Mata Quase matou Cara Uma porrada Ae Boa Melá Perfeito O neco bom É outro nível Vamos vir aqui Aqui tem mobilidade Pra gente fazer Tem uma checagem De mobilidade Eu acho que a gente Vai falhar Vamos dar aquele save Aqui Salva Eu não quero Perder vida Será? Conseguimos Ah mano Não Wisp Morremos Tá A gente vai morrer A gente vai morrer A gente tá com Glitter Dust Aparecer um Wisp A gente não vai conseguir Matar esse bicho A gente vai morrer Deixa eu ver se dá Talvez dê Né? Nunca se sabe Se esse bicho Não ficar castando Habilidade nojenta Em nós Dá pra matar Ó Foxfire Eu acho que Foxfire Tira ele do stealth Mas não vou conseguir Bater Eu tô com Misco Caramba Eu até acertei o bicho Mas vamos lá Eu até acertei Um tirinho nele Vamos ver Vamos ver Vamos ver Smite Evil Caramba Desgraça Tem dois Não dá Vamos voltar Por enquanto não dá A gente volta aqui Em outra ocasião Vamos vazar daqui Bom Vamos vazar não né A gente tem que falar Com a tal da Da bruxa Que eu acho que mora aqui A casa é diferente Das outras E parece ser A única habitada Uma baixa Cerca Protege o local Tem fumaça Da chaminé E você pode sentir O que poderia ser Um ensopado Com muito tempero Até mesmo Tem janelas de vidro Adornadas com trapos E estão todas intactas Um pequeno cinto Um pequeno sino Dentado Está na frente Do portão E tá bem limpo Tem um caminho Que leva até o portão Do portão A porta da casa E Ao lado Tem um jardim Vegetais Pelo que parece E no meio E no meio do jardim Você vê um espantalho Com pedras negras No lugar dos olhos Com um sorriso Bem É Assustador Ok Ver se tem algum encantamento No portão Tem um simples encantamento De alerta Presumidamente colocado Pelo dono Tem um encantamento No espantalho A aura do espantalho É forte Quase como um flash De luz Quando você sente É uma proteção Perigosa Olha Vou chamar alguém Tem alguém aí? Ninguém responde Gentilmente Eu vou bater o sino Parece que alguém respondeu Bati o sino Abriu Ei Apareceu Essa é a bruxa Mas que maldição É essa Depois de alguns momentos A porta abre E uma E uma velha senhora Aparece vestida Com cabelo Vestida Com uma roupa Tipo Uma roupa toda rasgada E um cabelo preto E uma pele Meio verde Ô louco É uma bruxa? Vamos falar com ela A velha Beldame Então O que vocês estão fazendo aqui? A velha Mostra Desaprovação O cabelo dela Tem um tom de cinza E a pele Meio verde Mas as sobrancelhas Dela E as sobrancelhas Caramba Ambas as sobrancelhas Estão juntas Caramba Eu estou procurando Uma criança Desaparecida Você viu ele? Um garoto? O que eu faria Com um pirralho? Colocava num jarro Com picles? Isso é Isso é legal Ela dá uma risada Alta E aonde está escrito Que uma velha Que gosta de paz E quietude Aonde Aonde está escrito Que se uma mulher Que se uma mulher Gosta de paz E quietude Ela com certeza Gosta de roubar A criança Quem sabe Quem poderia ter Pego essa criança Talvez ele tenha sido Comido por goblins Ou atraído Para o pântano Por luzes vagantes Ou talvez Ou talvez Essa pobre mãe Com essa lágrima Falsa O que? Ou talvez A mãe dele A pobre mãe dele Tenha cansado De chorar A lágrima Falsa dela Então tenha Colocado ele Na cama Com uma pá E enterrado Ele numa flor Maluco Ela acha que a mãe Matou o próprio filho E agora Quer culpar alguém Vá até ela Pressione ela Para que ela responda Faça com que ela Diga onde está O pirralho Mas não me incomode Percepção Ela está tremendo Com indignação Ela é uma mulher Orgulhosa Dá para ver Facilmente E o fato De que ela Está quebrando A compostura Faz você Ter certeza De que ela Está falando A verdade Então a mãe Será que a mãe Mandou o garoto Embora E está culpando A bruxa Quem é você? Eu? Eu sou só Uma mulher inofensiva Esperando ter um pouco De paz e quietude Eu sou a velha Beldeme Eles me chamam assim E está tudo bem Eles já me chamaram De coisa pior na vida Por que está perguntando? Que tipo de tolice Traz você até aqui? Eu tenho uma pergunta Para você Olha só para ele Cheio de perguntas O que faz você pensar Que eu terei respostas Para você? Batendo na minha porta Igual mendigo Você fez algo bom Para mim recentemente? Você não é nada Para mim E você não é nada Você não tem nada Para mim E você não é nada Para mim Como posso te ajudar? Ah Vou mostrar as ervas Que Vou mostrar as ervas Que eu achei Mostrar as ervas Que você achou No pântano Parece ser ervas Incomuns Ela pega as ervas Passa por entre os dedos Cheira Então te devolve Você tem um olho bom Essa erva é útil Mas Não por si própria Olha aqui Ela te mostra Três tipos diferentes De ervas Essa é Mudleaf Aquela outra É Gloomberry E aquela outra Dizzy Head Adivinha o que Adivinha o que Essa última faz Se conseguir encontrar Essas três Traga para mim Ok Como posso te ajudar Boa mulher Ah Bom Nós estávamos falando Muito melhor Do que Como assim Well Bom Agora estamos falando Agora estamos Agora estamos Chegamos a um ponto Muito melhor Do que ficar enchendo o saco E mexendo nas coisas Que não são suas Ah Aqui Olha Ela puxa Um Um cogumelo Velho Da bolsa dela Do cinto Tem um cheiro Estranho Mas que faz Seus olhos Marejarem Ah Esse é um Cabeça preta Black Rattlecap Ah Tem um esporo Escuro dentro A melhor coisa Para os pulmões E para a pele Eu uso eles Para achar Eles são raros Difíceis Mas eles crescem No meio Da lama No meio Da lama A A oeste Daqui Ah Traga-me Pelo menos Dez Sim Dez Tá bom Tá bom Bruxa Dá para pegar As coisas Da bruxa Aqui Caramba Tem muita coisa Para pegar Trazer cogumelos Para a velha Ah lá Uma Peixe na vara Fish and stick Ganhamos Ganhamos Uma receita Nova Vamos lá Copiar Ok Encontramos Uma bruxa Gente boa Aqui Ou uma Ex-bruxa Eu acho Que ela é Uma ex-bruxa Aonde Que tem Esses cogumelos Aqui Ela pediu Para eu pegar Eu tenho quase Certeza Que é Ou para cima Eu lembro Do caminho Eu lembro Do caminho Que eu fiz Eu acho Que é Para cá Eu vou ter Que matar Umas lesmas Depois Aqui Galera Eu vou ter Que matar Duas lesmas Gigantonas Que estão Morando Ali Numa Ali em cima De um lugar Ali depois Esse é O mudleaf Eu acho Que é Isso Ah lá Pegamos Perdi Vida Perdi Vida De novo Consegui Será Que eu vou Ter que Trazer Levar Dez Para ela Quer dizer Ela perde Dez Vamos lá Oi Cacete Eu estou Só perdendo Vida Cara Ó Um Dois Caramba Não tem Nada Para falar Aqui Com esse Casal Aqui Eu acho Que eu não Vou conseguir Pegar Todos os Mudleaf Que ela Quer Não Ou eu Tenho Que sair Do mapa E voltar Porque está Falhando Bom Eu meio Que consegui Com que A Tem como Subir Aqui em cima Eu não Sabia Tinha como Subir Aqui Interessante Um montinho Aqui Que eu não Tinha vindo Ainda Eu acho Que eu não Vou achar Todos esses Todos esses Cogumelos Que ela Quer Aqui E eu Vou precisar Da Amiri Para fazer O Nature O Lord of Nature Check Acho que a melhor Coisa que eu posso Fazer é voltar Para a cidade Depois eu Depois achar A criança Pegar os Cogumelos Da velha Depois resolver Esse problema Greater Werewolf Não tem nenhum Item aqui Vamos lá Vamos lá Como que eu chego Direto Aqui E de maneira Rápida Eu vou botar Para ir direto Para 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 nossa Cidade Vai levar Um dia Tem uns lugares Ali que a gente Desbloqueou Tipo Monster Dan Umas paradas Interessantes Aqui Ah Aqui que eu tenho Que pegar os cogumelos Da bruxa Em Mudball É aqui Nesse lugar Aqui Depois eu vou pegar Não era lá Não onde eu estava Eu até podia pegar Mas não era lá Vamos descansar Eu once Vinha uma mulher Que parecia Infatuada Com minha Estima Personnalidade Embora Ela Tinha A audacidade De me Um Descípulo De Irore Eu Não Podia Estudar Um Suitor Once Confuse Meu Vinho Com Que Eu Detesto Eu Lá Ele Sem Outro Caramba Um É Completamente Arrogante O Outro É Violento Pra caramba Vambora Será que eu consigo chegar na cidade Sem gastar Um dia Eu queria que tivesse uma ponte aqui Pra gente não gastar tudo isso De tempo Vamos vir aqui Antes da gente chegar na cidade A gente consegue botar pra fazer missão Projetos Vão permitir que você dê upgrades Começar a trabalhar em projetos Eu já tenho os projetos Pesquisar a natureza da maldição Blá 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 Eventos Um novo avistamento de trolls Em nome da lei Um grupo de voluntários Chegaram de brevoi Que estão procurando ajuda Para botar ordem na terra O povo deles Guardas Tá Publicidade barata Vai você Octavia E eu vou botar o outro cara Pra fazer essa daqui Em nome da lei Pronto Perfeito E o resto Eu tenho que visitar a cidade Eu vou ter que visitar Pessoalmente a cidade Tem esse negócio De tempos em tempos A gente tem que voltar Pro nosso baronato Pra gente não ter problemas Com Com Não receber determinados convidados Aê Vossa Alteza Vossa Alteza Notícias ruins de Nalmarsh De novo Tinha muitos trolls Tinha muitos trolls lá Mas agora o povo Tá com medo De sair de casa É dito que as florestas Estão cheias de trolls Os caçadores Foram os primeiros A perceber E então os mercadores Agora tem mais e mais Relatórios de trolls Atacando vilarejos Primeiro Eu pensei que os relatórios Fossem fofoca Mas depois eu Mas depois eu comecei a falar Com o povo local E com os mercadores Que reportavam muitos trolls Em volta das casas Uma De um tal de Bartolomeu Delgado Um mago estranho Que vive lá Ah A gente já esteve lá Eles dizem que Tem tantos trolls lá Ninguém consegue chegar No Bartolomeu Por medo das criaturas Aqueles trolls Estão tramando algo E esse estranho Bartolomeu Tá claramente Enrolado em alguma coisa Se o mago Tem alguma ideia Que possa Conspirar Com trolls Devemos fazer O primeiro movimento E acertá-los Com um ataque preventivo Ah No entanto Se os trolls Estiverem indo Matá-lo Seria uma ajuda enorme Se puder visitar Bartolomeu E descobrir O que está acontecendo Eu recomendo Velocidade Se nada for feito Logo Talvez Ele possa morrer O Bartolomeu É um cara importante Aê Chegou alguém aqui Ih A nossa amiga Ah Olha isso Canira Ah É só uma pequena parte Do tesouro Ah Que os trabalhadores Encontraram em Fort Seller Ah O tesouro Tem uma história Ruim E coloca Nós dois Você como barão E eu Como sua tesoureira Em uma posição Estranha Ah Para humilar Fulson Do seu irmão Em armas Ah Tudo que os outros E todos os outros Tesouros São o mesmo Ah Cálices Chóias Alguns ainda estão Cheios de sangue Seco Aparentemente O Stag Lord Guardava eles E muitas coisas Que ele pilhava E agora Precisamos decidir O que fazer Com essa herança Sombria Ah Cara Ah 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 Olha Não podemos ficar com isso Se fizermos Vamos admitir Que não temos Poder legítimo Mas outra gangue De ladrões Por outro lado Ah Como vamos encontrar Este Fulson E todas as outras Vítimas Ah Quantos eles ainda Vivem Eu sugiro que usemos O tesouro para restaurar A vila Destruída pelo Stag Lord Ah Que será bom Para o estado E ao mesmo tempo Melhorar sua reputação Como um governante Olha Vamos usar Para consertar a vila E salvar todo mundo Que está com problemas Vamos lá Essa é a coisa certa Desse jeito Você ajuda A representar Você é representado Como um bem feitor Ok Conseguimos Tecnicamente Não tem mais nada Para fazer aqui Na cidade Vamos lá Novo avistamento De troll Beleza Casting Queria discutir Com a gente Ganhamos um ponto De military Que é um ponto Importante Ah Sucesso Também Ah Rank up O que seria isso? Escolha um Ad Ei Droga Ah Ela está fazendo Missão Ela está fazendo Missão Não tem Não tem Outro Advisor Para poder Fazer as missões Vamos fazer o seguinte Vamos dar aquela Dormida Boa Dar aquela Dormida Boa Deixa eu ver as missões Sério Troll Trouble Ah Precisamos ir falar Com Com o mago Lá Que a gente encontrou Ah Matamos a árvore Moedas Para achar Essas moedas Eu acho que a gente Tem que matar Os bichos Lá daquele poço Vambora Vamos dormir aqui Vamos guardar Umas armas Aqui no baú Aqui Armas que a gente Não vai usar É claro Deixa eu ver Essa picareta Chamada Demolisher Esses sais Aqui Esses sais Minerais Esse short Bowl Deixa eu ver Aqui Esse escudo Eu vou vender Tem muita coisa Que eu vou só vender Vamos dormir Depois eu faço Aquela Conversa Com aquele historiador Vamos vazar daqui Let us leave This place Once and for all Vamos embora daqui Vamos sair daqui O historiador Tá aqui O storyteller Mas depois eu falo Com você Storyteller Aê Me parece que a cidade Tá ficando cada vez Mais Mais Bela Né Até a musiquinha Mudou Tomara que eu não tome Copyright Da musiquinha Vamos vender Umas paradas E comprar uns negócios Pra gente se fortalecer Aqui Ah Você sabe algo Sobre ruínas De anões Aqui Nada Vossa Alteza Minha família Não sei o que Tá bom Não sabe não Vamos vender tudo Aqui Vende tudo aqui Deal Caramba mano Bastard sword Vende Essa shock Essa shock Short sword Eu vou vender Porque eu não quero usar Ela até pode ser boa Mas Vende Tamo com dinheirão Agora Quatro mil Cara Tamo rico Cara Tamo rico Cara Muito rico Cara Vamos ver O que que eu posso Comprar aqui Não tem nada Que eu possa comprar Eu vou gastar Sabe com o que Com poções Ah Pergaminho de ressuscitar Né Vamos lá Minha querida Azimar Me vende as coisas Querida Scroll Of Cadê Cadê Scroll of Reyes Dead Aqui O quão caro É isso Vamos comprar Uns dois Uns três Meu amigo É muito caro Esquece Esquece Cara Isso é muito caro Velho Caramba Você tá maluco Cara Que negócio caro Vamos comprar Poção Com o nosso Personagem Aqui Com o maluco Aqui Que bagulho Caramba Poção Do heroísmo Não Eu queria Poção Que removesse Doença Não tem como Acho que não tem Né Droga Hein Que droga Cara Eu queria Eu queria muito Uma poção Que removesse Doenças Ah O meu querido Personagem Jubilost Ele usa Esse tipo De armadura Que dá Defesa Poção De infligir Doença Isso é pra Jeyton Pra nossa Personagem Poção De heroísmo Poção Que cura Cara Eu queria muito Poção Que Tirasse Doença Do personagem Essas coisas Mas já era Talvez Aqui em cima Venda Vamos vir aqui Nessa mulher Aqui Nessa Tifling Ah Ela vende Scroll Droga Ela vende Scrolls Ela não vende A poção Que eu quero Será que Aquele outro Cara vende Esse mercador Viajante Aqui Sai da frente Ah não Esse cara Vende umas armas Só Umas armas Louca Ok Tá bom Tá bom Acho que Aonde será que A mãe daquela Criança está Eu acho que Ela está Na taverna Into the barn Eu acho que Ela está Na taverna Into the house Into the house Eu acho que Ela vai estar Aqui Vamos falar Com ela Na taverna Que é o único Lugar que Eu acho Que ela vai Estar Aqui A mãe Tá bem Aqui Vou falar Com ela Eu fiz Uma visita A bruxa Seu filho Não tá Lá Como pode Ser Aí eu Pensei Mas Se não Foi ela Então Então Significa Que A camponesa Fica Pálida E Cobre a boca Com ambas as mãos Calma Se Gena Me diga O que você Esconde De mim Meu garoto Ele Ele era Ele era Um travesso Naquele dia Ele tava fazendo Muito barulho Ficou correndo Pela casa Derrubou as coisas Então Então Ah Deus O que eu fiz Eu perdi A paciência E gritei com ele Eu falei pra ele Que ele podia Se afogar No lago Candlemeri A própria mãe Desejei a morte dele Mas Mas agora Agora Será que isso Se tornou Verdade Se encontrar Ele Por favor Diga a ele Que eu amo Ele mais Do que tudo Nunca Nunca De novo Eu direi Algo Assim Pra ele Só traga Ele de volta São e Salvo Que Erastil Te ajude Você é Burra Cara Por que você Falou isso Pro seu próprio Filho Tá bom Vamos lá É Vamos ter que ir Atrás do Moleque Vamos sair Let's Vazar Daqui Olha Sai você Sai você Vamos trocar Uns bonecos Aqui Sai É Lindsay Vem você Vem você E vem você Vamos levar Uns personagens Bão Aqui Aonde fica Esse lago Aonde fica Esse lago Que ela Falou Aonde fica Esse lago Que a mãe Falou Que droga Não tá aparecendo No mapa Esse lago Aqui Candlemare Se aqui É Candlemare Tower O lago Candlemare É pra cá Deve ser Aqui Perto do Lizard Lizard Folk Village Caramba Vamos vir aqui Rapidão Ver o que dá Pra construir Talvez a cidade Tenha crescido Não sei Vamos lá Vamos ver O que dá Pra construir Aqui Ver se dá Pra construir Alguma coisa Tá tudo Cheio Não Não dá Pra dar Upgrade Nas coisas Não Eu tenho Dinheiro Por que Eu não posso Dar upgrade Nas coisas Eu posso Vender Casa Verbalista Que estranho Eu não posso Dar upgrade Nada Nem na Muralha Esquisito Tá Vamos Vazar Então Vamos Vim aqui Nessa torre Rapidinho Pegar Esse High Ground Aqui Pronto Plain É nossa Vamos Vim direto Pra cá Agora Vamos Na casa Do druida Do mago Primeiro Lá Pra saber Por que Que ele Tá com Problemas Com troll Ah Peraí Tem que Colocar Os pontos Na octavia Né Vamos lá Wizard Coloca Os pontos Na octavia Persuasion Knowledge Arcana Vamos Vamos Lá Deixa eu Ver Tem magias Novas Acid Arrow Molten Orb Não Não quero Isso Não Eu quero Magias Ofensivas Mas Não quero Magias Muito Acid Arrow É boa E vai Ajudar Contra Os trolls All wisdom Isso aqui Ajuda A Buffar Eu Já Tenho O Que Eu Quero Né Vamos Vamos pegar Acid Arrow Pra ela E vamos Pegar Invisibilidade Talvez Magia de ilusão Vamos pegar Vai Pra ela Sair Da Do melee Caso ela Apanhe Vamos lá Meu caro Ragongar Eu não Eu não sei O que Que eu Deveria Pegar Para o Ragongar Tipo Dragon Disciple Precisa De 5 De conhecimento Arcana Vamos lá Vamos pegar Conhecimento Arcana 5 Vamos pegar Uns 3 Aqui Pra poder Pegar Disciple Dragão A gente Tem que Pegar Isso Depois Tá Arcane Accuracy Empower Magic Pris Reach Wand Mastery Olha Deixa eu ver Um negócio Aqui Enduring Blade Ah Isso aqui Aumenta O encantamento Olha É Aumenta O alcance Das magias Ah Isso aqui Eu acho Que eu já Tenho Não é Eu tenho Extended E eu tenho Reach Empower Caramba Isso aqui Aumenta O dano Das skills Cara Vamos pegar As passivas Dele Primeiro Ácido Glitter Tem umas paradas Que são muito melhores Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Essa aqui De armadura É boa Mas não Pera aí Não é boa Não Agora que eu tô Vendo Deixa eu ver A do gato Aumenta a destreza A do bull Aumenta a força Vamos pegar Isso aqui Bull strength Deixar ele Bem mais forte E o triste Então não tem O que fazer O triste Deixa eu ver O que ele pode ser Aqui Ah Tem umas Paradas aqui Que eu acho Que eu não vou pegar Nada não Vamos lá Peguei Sage Clérigo Healer Blessing Um bônus Até que bom Lore de religião Persuasão Percepção Natureza Caramba Só isso Tá bom Vamos lá Calma aí Qual arma Que a Octavia Tá usando Ela tá usando Aquele arco Composto Né Vamos pegar Bracers Aqui pra você Isso aqui Eu não sei Se vale a pena O Ragongar Tá com os mesmos Itens Um dia eu vou Trocar os itens Dele Não que estejam Ruins Mas talvez Precise trocar Vamos lá A Octavia Cansou Mas não tem problema Não É uma pena A Octavia Tá cansada Olha isso Cara Isso me irrita Isso me irrita Bastante Isso aqui é em combate Isso aqui A gente tem que Deixar Ativado Vamos Buffar A espada Do cara Aqui Pronto Buffa com fogo Vai durar Eita Tá cheio de troll No caminho No caminho Pra casa Do nosso amigo Ali Vamos bater Né Caramba Doide Cheio de troll Esse troll É fraco É nível baixo Esse outro troll É fraco Contra ácido Né Vamos mirar Vamos mirar Vamos mirar Aqui nos três Eita Deu uma travadinha Sem problema Não Vamos lá Octavia Quais magia Quais magias Quais magias novas Você tem Sua nojenta Você tem Só fogo Ácido Ácido Nesse aqui Ou fogo Naqueles ali Acho que Scorching Ray Nesses aqui É melhor Vamos lá Errou Ah Nenhum dos dois Né Jogo Nenhum dos dois Ela só vai errar Ué Por que que eu tô Com gelo na arma Era pra tá com fogo Agora já era Tira o gelo Deixa eu ver Eu posso jogar A bola de fogo Aqui nos troll Vamos lá Nossa Oi Reggie É melhor bater No próximo turno Vamos vir aqui Caramba mano Só erramos Vou ter que sair daqui Pofa O Shield of Faith Sai Ai caralho Apanhei Nossa Um monte de troll No caminho Caralho Pode bater Nos personagens Aqui É o jeito Ah Vamos ver O que que você tá errando Pelo amor de Deus Melaco Eles tão errando A gente também Né Nossa senhora Meu amigo Ah Vamos lá Esse aqui tem que morrer O Branded Pronto Esse aqui É o mais forte Vamos tacar Aço Nesse merda Aqui Acid Splash 6 Tá bom Cadê a habilidade dela De ficar invisível Não tá no livro Estranho Agora os caras Tão tomando dano De fogo Aí sim Ah 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 Vamos bater Nesse cara aqui Não é todo troll Que dá pra matar Fácil Né Pronto Bate aqui Ah Deixa eu ver Eu vou atacar a bomba Com esse personagem aqui Ah Vamos lá Tristan Tacar no de cima Ali Tacar no de cima Que ele morre Pro fogo Ah Vamos lá Melaco Tem como matar aqui Eita Que explodiu Aluís Caramba Valerie MVP Valerie Perfeito Valerie Nos defenda Valerie Vamos lá Jubilost Ah Tacar ácido Aqui em todo mundo Matam do meio Eita Eita O tirão de crossbow Deu dano Toma nojento Regenera a vida Ae troll Vamos lá Vamos lá Jubilost Varinha Pronto Varinha de ácido Vai lá Octavia Errou Mano Por que que a Octavia É tão Nojenta De ruim Ela é ruim Demais Caramba Caramba Eu nem sei Que eu trouxe Ela Ela só erra Ae Matamos Vamos lá Trolls Não é por causa Da fadiga Não Cara Não é possível Não é a fadiga Que tá fazendo Ela errar tudo Não Ela é ruim Demais Doido Vamos lá Ver o maluco Ei Mastroll Tá cheio De troll No caminho Parece que eles Estão pisando Nas armadilhas Tem uns trolls Com a vida Baixa Não sei se Vocês estão Vendo Vamos lá Errou A varinha Caralho O que que erra Jubilost Eu tô com a arma Com gelo Aparentemente Minha arma Tá encantada Com gelo Isso aqui É pra que Isso dá bônus No ataque Roll Vamos lá A arcane Accuracy Ah O Red Dá um bom Dano Não preciso Ficar Buffando Não preciso Ficar dando Mágico O tempo todo Não Eita troll Eita Tá bom Três Por que que a Octavia Não fica mais invisível A Octavia Tinha invisibilidade Caramba Tu bateu No No melaco Troll Porra Troll Troll odeia o melaco Ah lá Matamos o troll Com flechada Troll fraco Vamos lá Choque Caramba Mano Boneco Forte Caramba Só boneco Forte Vamos lá Sneak Ataque Funcionou Agora O sneak Ataque Funcionou Da Octavia Deixa eu ver Só um negócio Aqui Antes da gente Ir embora Lá pra cima Spellbook Cadê as skills Da Octavia Que eu peguei Deixa eu tirar Ah Eu vou tirar Summonar Rato Porque não tá servindo De nada Ah Eu vou deixar Colors break Estuna algumas criaturas Isso é bom Eu vou colocar Acid Arrow Aqui Eu vou colocar Scorching Ray O Metamagic Aqui Vou colocar Invisibility Aqui também Eu vou colocar Web O Web Já tá O Web Peraí Deixa eu colocar O Scorching Ray No lugar Do Tiro aqui Bota o Metamagic Ah Não dá Tem que ser O da escola De magia Favorita Tá bom Eu acho Que eu vou colocar Mais um Scorching Ray Aqui Eu não sei Se vai funcionar Não Tô em dúvida Aqui Hurricane Ball Expeditions Eu tinha esquecido De colocar Essas magias Na barra Vou colocar O Magic Missile No lugar Da bola De gelo Porque simplesmente Não está funcionando A bola De gelo Simplesmente Não tá Funcionando Ah Vamos lá Agora vai tá Na barra Não tá Agora tá Na barra Now The skill The skills Are on the barra Vamos lá Meus Ah Droga Tinha armadilha Aqui mano Tá de sacanagem Como que ninguém Viu as armadilhas Cara No caminho A Lindsay Veria É muito estranho Que ninguém Tivesse visto As armadilhas Caramba Tem várias aranhas Lutando contra os trolls Aqui Aranhas Evocadas Pelo mago Eu presumo Vamos lutar Com os bichos E as aranhas Tá tudo Tu nadaça Ali mano As aranhas Tá tipo O que que tá Acontecendo aqui Tudo rapidona Tá cá Flechada Não vou nem Precisar Buffar Ninguém Vamos Buffar Aqui O Divine Favor Pra não Errar Branded Trouter Vai tomar Ácido Errei Mano Por que Essa mulher Fica errando Feitiço Não era Ela tá Errando Esses Feitiços Ela tá Errando Uns feitiços Ultra Fácil De acertar Olha lá O Red Acerta Melhor Que ela Mano Vamos lá Jubilost Eu queria Jogar Ácido Aqui Vou ter Que mirar Em um Só Vamos lá Cacete As aranhas São invocações Vai matar elas Aí Explodiu Perfeito Pra cá A melhor coisa Que a gente Fez com esse Que esse padre Foi dar um Crossbow Na mão dele Vai lá Aranhazinha Toma Onze Eu preciso De Essa skill Aqui Essa skill Aqui É a skill Que vai dar Mais dano Que eu vou Precisar Regongar Tem como Você vir aqui Bater Não tem como Bater Não Toma Ácido Troll Boa Aranha Vem pra cá Bomba Pronto Tá morrendo Agora Perfeito Toma Crossbow E vamos lá Vai morrer Esse bicho O que eu poderia Fazer aqui Pra acelerar O processo De morte Dele Não tem nada Que eu posso Fazer Talvez Eu possa Usar um Telekinesis Fist Ah lá Morreu Tomou As aranhas Eu vou Me atacar Vamos lá Dentro Falar com O cara Eita Tem um Troll Aqui Tem dois Branded Trolls Aqui Vamos Buffar Bless Buffa Fogo Na arma Pronto Vamos lá Mano Quatro Trolls Aí é Foda Não Melaco Não apanha Não Deixa eu Ver Vamos Buffar Depois A gente Bate É Mas São Só Dois Branded Trolls Primeiro Vamos Focar Um Depois O Outro Né Vamos Buffar Aqui Vamos Buffar O Regongar Que ele Dá Mais Lama Do Melaco Pronto Enlarge Person GG Maluc Olha o Tamanho Do Cara Olha o Tamanho Do Carto Vamos Lá Eu Vou Bater No Branded Eu Tenho Mais Chances De Acertar Agora Vamos Buffar Vamos Dar Bless Aqui Blessing Of The Faithful Nele Cara O Reggie Vai Dar Um Dano Tão Insano Agora Vamos Lá Reggie Batendo Stroll Aqui Ah Que boneco Bom Cara O Regongar É bom Demais É o Melhor Personagem Do Jogo Cara Só Porradão Só Ignorância Vamos Lá Ácido Aqui Toma Aê Ajuda Aqui Deixa Eu Ver Oh Let Me See Vou Buffar Mage Armor Nesse Cara Aqui Ele Parar De Apanhar Mano Deixa Eu Ver Dá Pra Matar Esse Cara Aqui Esse Troll Acho Não Dá Pra Matar Esse Troll Ainda O Reggie Tá Abufado Ainda Deixa Eu Ver Abufado Ainda Dois Rounds Vamos Dar Touch Of Good Nele Pronto Não Para De Bater O Melaco Ele É Um Homem Do Bem Respeitado Pela Família Caramba Reduzido Quase Que Eu Matei Aquele Bicho Ali O Regongar Vai Morrer Ele Não Aguenta A Dama Desses Troll Não Cara E As Aranhinhas Não Tão Me Ajudando Por Que Beleza Matamos Jubilost Não Dá Pra Atacar Ninguém Octavia Você Tem Tem como Atordoar O Troll Aqui Vai Pegar Na Outra Aqui Tacamos Ah lá Atordoamos Dois Perfeito Eu Acho É perfeito Perfeito Atordoamos Dois Caras Eu Poderia Curar Mas Acho Que É melhor Bater Vamos Vamos Dar Defesa Pro Maluco Aqui Bater No Bicho Ali Eu Já Gastei As Magias Do Red Inteira Não Queria Eu Vou Sair Do Meli Vamos Fazer O Seguinte Taca Bola De Fogo No Outro Aqui Meu amigo Você Você Errou Que Não Podia Errar Meu Amigo Beleza O Outro Ali Tem Explosão Reduzida Ok Dano De Explosão Reduction Será Que Eu Morro Com Esses Bichos Aqui Errou Trouxa Vamos Usar Isso Aqui Toma As Nica Tomou Telek Nises Fist Esse Aqui Tá Morrendo Aquele Ali Não Tá Não Quer 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 Aquele Ali Não Tava Morrendo Ah Mano Melaco Morreu Que Isso Cara Tudo Menos Desgraçado Errei Também A porra Do Ataque Agora Começou A palhaçada Mata O Desgraçado Aço Aço Ae 15 De Dano Eu Tô Sneak Ataque Maluco Errei O tiro Oh Maravilha Toma Trouxa O dano É Reduzido Né Não Não Meu Deus Dos Aaaaa 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 Miss click Nojento Beleza Morreu Aqui Cara 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 Deu Miss click Ah Tem vários Bichos Ali Na Frente Cara Eu vou Ter que Dormir Aqui Acampar Aqui Pra Recuperar As Habilidades Velho Não Pode Porque Tem Inimigo Perto Ah E Acampar Aqui Fora Não Pode Mano Não Tem Inimigo Perto Sim Não Pode Porque Tem Inimigo Perto Jogo Filha Da Mãe Cara Vamos Vamos Tentar A Gente Tá Ferrado Aqui Mano Não Pode Porque Tem Inimigo Perto Jogo Jogo Escroto Vamos Lá Vamos Curar O Melaco Aqui Será que Eu consigo Lutar Com Aqueles Inimigos Ali Vamos Lá Aranha Ah Mano São Três Branded Trolls Não Vou Lutar Será Que Pra Cá Tem Como Dormir Desarma Aqui Por Favor Eu Acho Que Aqui Dá Aqui Dá A gente Matou Todos Os Trolls Vou Ter Que Descansar Cara Não Temos Escolha Quem Vai Caçar Pra Gente Pera Caramba Tu pode Caçar Não Acredito O O Cara Pode Caçar O Nosso Lendário Ali Octavia Cozinha A mulher Tem que Fazer Comida Fazer Camuflagem Aqui Você Tem 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 Você Pra Cá O Melaco É Terrível Na Defesa Do Acampamento Eu Não Acredito Ajuda A Mulher Na Cozinha Aqui Pra Não Dar Merda Comida Deixa Eu Ver Bônus De Todos Os Saving Trolls Panqueca Olha Caramba Isso aqui aumenta o dia Isso aqui aumenta o tanto que eu posso andar sem fadiga Legal Muito bom Essa comida Tomara que não queime Beleza A gente foi atacado Enquanto caçava Olha o que apareceu aqui Toma fogo Cara Olha o que apareceu aqui Cara Vamos vim cá pra trás um pouco Acho que não tem problema a gente correr Porque a gente vai simplesmente sobreviver Onda Bless Olha o urso Cara Esse urso a gente já matou uma vez Se ele acertar Ferrou Ai carai É assim que ele faz Beleza Toma Fist Dano reduzido É dano físico Dano físico Não pega nesse bicho Pega Mas é reduzido Também Vamos bater e rezar pra sobreviver Caramba Até a porrada é reduzida Mas tudo bem Caramba Tudo é reduzido no urso Cara Vai lá urso Eu vou errar tudo Nossa Bateu na vela Tomou dano Explosão Tchacabum É a dança do verão Vamos ver aqui Será que é ácido? Ácido Ácido da 9 Beleza Perfeito Nosso dano bate Nosso dano dá Nosso dano pega Três Reduzido Mata Ah mulher Acerta o ataque Moleque Ah lá Explodiu pro fogo Trouxa Ah lá Pegamos a pele do bicho Vamos lá Vamos voltar a dormir Vamos voltar a dormir Vamos voltar a dormir De novo a gente foi atacado Enquanto dormia Que estranho Ok Por um lobo agora Tem um alfa ali Pronto Matei o filhote aqui Cacete cara Do nada Um alfa wolf Galera É Não tem muito Vamos pra cá Ficar na frente Aqui Tacar gelo E errar Bate no melá Com o alfa wolf Beleza Vamos curar Todo mundo aqui Será que é porque Eu tô tentando dormir Aqui que tá dando Essa merda aqui Que não faz sentido Nenhum cara Não era pra tá dando Isso aqui Eu acho que é Pura coincidência Ah maluco Cacete cara Não erra não Velho Pelo amor de Deus Toda vez que vocês erram Eu me ferro A mulher erra também A cara Para de errar Desgraçado Beleza Bate Red Não erra Ah mano Ninguém acerta Tiro Vamos lá Toma 14 de dano Meu amigo Que merda Eu nunca vou entender Por que a gente erra tanto O alfa wolf Tá ligado Ele nem Olha lá cara Todo mundo erra Eu acho que é o couro dele O couro dele é muito duro Ou não né Olha lá Meu Deus cara Eu vou morrer com o melaco Vamos ver Errou também Cara Esse aqui nem conta mais É café com leite O outro Só magia certa Meu Deus do céu Vamos lá Última vez Vai Pegou Matou Cara O que que aconteceu aqui Por que que eu não consigo dormir Vamos lá Funcionou Finalmente Funcionou Finalmente Caramba A Valerie não virou paladina Porque ela não quer obedecer ninguém Ela não quer um mestre Interessante Tristan se aproxima de você E faz um gesto Para atrair sua atenção Melaco Antes da gente ir Eu quero te dar algo Você veio me resgatar Quando eu tava me preparando Pra encontrar minha deusa Aceite isso Por minha gratidão E isso Tristan te dá algumas poções Só tem poucas Mas elas com certeza serão úteis Na sua jornada Obrigado Obrigado Tristan Ele fala Tô feliz de ter conhecido você Se precisar de ajuda Obrigado Tristan É um presente precioso Tô feliz em te ajudar Não percamos mais tempo Caramba mano Tristan é parça É parça do crime Vamos lá Isso aqui não tá ativado não Agora tá Agora Octavia tem feitiços bem poderosos Caramba Interessante O Meta Magic Me permite ter Vários Scorching Ray Eu não me Eu não tava ligado nisso Pelo menos agora Eu acho que eu vou precisar De várias cargas Do Scorching Ray Por causa dos Trolls né Tá lá mano Trollhound É o cachorro dos Trolls Gordinho olha Ih tá dando a volta Ele vai pisar na treca Pra explodir Tem quase certeza Morreu um Trollhound Eu acho que ele é fraco contra fogo também O Trollhound né Não dá pra matar na porrada Eu vou deixar juntar Eu vou deixar juntar E vou tacar bomba de fogo só depois Vamos bater normal E vamos deixar juntar Eu não preciso disso aqui Por enquanto Vamos lá Não tem porque não usar o Arcane Accuracy Ele ajuda a gente a dar mais Ele aumenta a chance de acerto né Ó ó ó ó ó ó ó Vai passar pela trap Ih não trigou a trap não Estranho não ter trigado a trap Isso aqui é Evocation Isso aqui também é Evocation Isso aqui é Transmutation Isso aqui é Transmutation Deixa eu ver Vamos pra Hurricane Ball Mesmo não usando Pra gente ver como é que funciona Bate aqui O Jubilost pode matar esses bichos aqui Ah lá funciona Pisou na armadilha trouxa Vamos lá Meleca Melaco Joga aqui Sério que eu apanhei no processo? Desgraçado Deixa eu recuar aqui Pra Octavia bater Octavia não Personagem ali Tem que bater naquele Trollhound aqui Aqui atrás Vamos lá Será que eu vou acertar ou eu vou errar? Caramba eu tô acertando todos os tiros mano Olha Troll Trollzinho Vem pra cá Isso é Feitiço de Evocation Isso aqui também Olha Vamos ver Ah mano tu errou cara Pô cara Tu tinha um trabalho velho Errou o feitiço mais importante ali Beleza Vai apanhar pras aranhinhas Deixa eu ver O Telekinesis Feast vai dar mais dano Pronto 7 Bate aqui Caramba Derrubou o Melaco no chão Então é isso que eles fazem? Eles tem uma passiva que derruba no chão É Tá bom Eu aceito ser derrubado por você Seu merda Deixa eu ver aqui Ahn Ahn Isso não levanta aliado não Ahn Ragongar Eu acho que tá na hora de dar uma porrada aqui e matar Boa Errou um acertou Ok Ok Os bichos aqui estão todos cercando o Trollhound aqui Ahn Octavia minha querida Você pode utilizar Acid Arrow aqui e ver o dano que dá Ou falha né O feitiço Ela tinha um trabalho cara Ela falhou o feitiço velho Vamos jogar Asta aqui Pronto Derreti o corpo do cachorro aqui Toma Bomba Miss Concealment Caramba Que Que estranho Por que que deu Ah Deve tá Por causa da chuva né Por causa da chuva cara Vamos dar blessing todo mundo Agora que eu me lembrei Tá Essa chuva nojenta né Abjuration Divination Buffa True Strike Aqui Vamos vir direto aqui No próximo turno Eu vou arregaçar Esse inimigo aqui Ahn Ele é fraco Contra fogo Eu não tô Buffado não Ele é fraco Contra ácido Tem um cachorro ali Lutando né Vou só atacar ácido Vamos lá Eu vou ter que dar um debuff nele pra bater É o único que tá dando dano É o Péu Melaco Agora Vamos lá Mano Falhou Vamos botar o Melaco Com defesa Pra ele não morrer Atayá 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 E Vamos dar choque Nesse bicho aqui Nossa crítico 39 Maldita chuva Chuva tá causando isso É a maldita chuva Toma ácido Pronto Onde é que tá o cachorro Daqui debaixo Onde é que tá o dog Aqui Tá brigando aqui Ele tá brigando Cara Ele não vai subir aqui não Ó Vamos lá Caramba Tá lá mano Toda hora vai errar por causa da chuva Chuva cara Pior momento pra chover Droga Cacete Tudo que é de pobre não presta A felicidade Tudo Só falta Faltar luz Agora Impossível Acertar daqui Por causa da chuva Cara Ah Vamos lá Deixa eu ver Dá pra eu ativar isso aqui E bater nesse bicho aqui O cara não anda Ativei o negócio à toa O cara não andou Ah Vamos pra cá Olha Cachorrinho Errou Meu Deus do céu Cara Vamos lá Corre pra cá Cachorro chato Bate nele aranha Pronto Passa aqui Ninguém vai acertar nada Quer ver Miss Consume Ai meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Toma 11 de dano Matou a aranha O cachorro é forte Vamos vir aqui Toma 4 de dano Perfeito Todo mundo erra Todo mundo erra Sempre Todo mundo vai errar Complicado Complicado Essa chuva Atrapalhou a gente Em 900% Cara Eu nunca vi uma chuva Atrapalhar tanto Vamos ver Os trolls Não conseguem entrar Aqui dentro da casa Vamos salvar antes Porque nunca se sabe Bandido Vamos entrar Vamos lá Glass E vamos falar com o nosso amigo mago Aqui Nossa Maluco O cara tá apanhando aqui O Delgado Bartolomeu O cara tá muito louco Aqui Vamos lá Melaco Pelo poder De Grisco Bufa fogo na arma Deixa eu bufar Deixa eu curar aqui Um pouquinho Pronto Já topa todo mundo Aqui Tristan E você pra cá Minha querida Você Usa O Scorching Ray No Ah o Dimwit Aquele troll lá Cara Que tinha sido preso Ele se soltou Ah mano Tu errou Ela sempre erra Os ataques Mais importantes Cara Mirror Test Não Ah lá mano Ele Ele faz os testes Agora Ele tá puto O Dimwit Caramba Vai matar O cara Não vou conseguir Fazer nada Eu não vou conseguir Salvar o cara Ele vai morrer Cara Eu não vou conseguir Salvar o cara não O cara vai morrer Ah Deixa eu ver Foda mano Ah Vamos vir pra cá Parece que ele é o foco né Mas eu acho que eu consigo Matar ele Matar o bicho Ah Gelo não Raio Pronto Buffa a espada agora Pronto Choque Não imbecil Caralho O cara usou O ataque mais Horrível Pro momento Não devia ter feito isso não Burro Vou pra cima Do Dimwit Aqui Pra ver se eu consigo Matar ele E se eu curasse todo mundo Com o Trisha Nossa Não curou Não curou o boss Não curou o cara Vai lá Fogo Toma 8 de dano Era pra ter dado mais Não mata ele não Mata ele não Vamos vir aqui Protege o Bartolomeu Não Não Matou o Bartolomeu Caramba Impossível Impossível De manter o cara vivo Tá O cara simplesmente Evaporou Não dava não galera Não dá pra manter esse cara vivo não Eu até podia tentar Mas caramba Taca fogo ali Bate aqui Pronto Olha lá A gente até consegue Bater e tudo Na real Eu vou tentar manter ele vivo Vamos lá Eu vou tentar Sabe por que? Eu vou me bufar Antes de entrar Vamos lá Vamos lá de novo Ah Bless Divine Favor Bufa aqui o bagulho do gato Eu acho que tá todo mundo bem aqui Vamos bufar o melaco Ah Choque na espada Bufa a arma Vamos lá Vamos lá Vamos vir aqui Ah Não vou conseguir acertar isso aqui em ninguém Talvez eu consiga jogar a teia ali no meio Será que eu consigo jogar a teia no meio? Acho que o troll é imune a teia O bicho é enorme Vamos lá Ok Não tô no range Beleza Ah jogo Filha da puta Vai ser no RNG Talvez ele morra até mais rápido agora Vamos vir pra cá com o Ragongar Pronto Próximo turno a gente bate Ah Dá o debuff no Branded Troll aqui Eles tão tudo em frenzy Quer dizer Não todos eles né Pronto Ele vai sobreviver esse turno Ele bufou escudo Beleza Ele bufou escudo Ele vive esse turno Esse turno ele tá vivo Vamos vir aqui Pronto Caraca Olha o tempo que a gente leva pra chegar no cara Demora bastante Não demora? Ahn Vamos jogar Ácido No Branded Troll Pronto Vamos bater nele Que ele tem mais chance de morrer Hoje a gente taca Taca fogo aqui Erra maluca Boa Errou tudo Ragongar Porrada Perfeito Perfeito Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Caralho Tá morrendo Ahn Vamos lá Ahn Deixa eu ver Deixa eu me ver Deixe-me ver Deixe-me ver Deixe-me ver Ahn Eu preciso jogar Fuego Ahn Eu posso jogar fogo Como será que ele morre no Jimuit? Caraca Um de vida Não burro Ele não bateu no bicho Tava morrendo Ele bateu no outro Pelo menos eles viraram No meu personagem Pelo menos resolveram virar no Ragongar Ahn Vamos lá Vamos vir aqui Beleza Matei com arco Ahn Vamos dar cura aqui em área O Trollon recebe cura Fogo Toma 21 de fogo Não morre não Cara Pelo amor de Deus Morre não Cara Fica vivo aí Vamos lá Morreu Conseguimos Vamos lá Meu personagem Melaco Hold person Beleza Prendeu Conseguimos salvar o cara Quase hein Quase que a gente deixou o cara morrer Porque eu fiquei com preguiça de voltar o save Mas ainda bem que eu voltei Vamos lá Cura geral de novo Ué Não pegou no Reg Ah meu Deus do céu Ahn Vou vir aqui Magic Missile Ae Toma Ahn Não dá pra dar choque de novo Cadê minha espada Bufada Não tá bufada com choque não Vamos bater normal Vamos bater normal Ah tá bufada com choque Vamos lá Ae morreu Maluco Olha o porretão Bartolomeu meu nobre Você quase morreu Ahn Um machucado Um machucado cobre o rosto do mago E as roupas dele estão cheias de sangue Mas a vida dele está fora de perigo Meu barão Você chegou bem na hora Eu tava começando a pensar que tinha tudo acabado pra mim Maldita fera Animal fedorento Cara isso machuca Eu não consigo aguentar a dor Depois de pegar o fôlego O mago manca até a mesa dele E começa a terminar o mapa pra você Uma dessas feras roubou algo importante pra mim Felizmente tava encantado Então eu rastreei o ladrão Não vai ser um problema Aqui a localização dele Ele marcou no mapa Ah Eu temo que eu não tô em condição de ir com você Aqui Leve mais varinhas ácidas Elas devem ajudar E mais uma coisa Vossa Alteza O item que eu mencionei É um chicote com Um osso na ponta É um item de valor sentimental Retorne pra mim E eu serei grato Agora eu preciso te pedir pra sair Eu tenho muitos procedimentos ruins Pra performar O mago abre um tomo E começa a lê-los Ignorando você Olha Beleza Salvamos o Bartolomeu 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 Será que esse porrete é melhor pra mim? Talvez seja bom pra Amiri Não sei Talvez ela goste de armas grandes e pesadas Depois eu tenho que ver Right here, my friend Macriti ou Turinois I'm there Aê, vambora daqui Eu vou precisar fazer aquela missão De encontrar a criança E tudo mais Fora essa daqui agora É o seguinte Ahn Vou vir pra cá Será que a criança vai tá aqui? No lago? Torre Candlemare Eu não sei se eu deveria entrar nessa torre Vamos salvar E vamos ver se a gente entra ou não Talvez tenha alguma coisa pra fazer aqui Vamos entrar Putz, pera aí Parece ser um lugar de DLC Aqui, galera Esse lugar parece ser de DLC Ahn Eu não vou entrar aqui agora não Deixa eu sair Depois eu volto aqui Ligou uma quest aqui Explore a ilha Depois eu exploro Não é agora não Vamos vir pra cá Vamos descer Vamos descer Daqui a pouco a gente bota o pessoal pra descansar Ei, vou ter que descansar com todo mundo Vamos descansar com todo mundo Senão a gente tá ferrada Vamos lá Pula Pula E vamos lá Eu tenho quase certeza que é aqui que o garoto tá Vamos lá E vamos lá E vamos lá Oh, lagartão! Um velho lagarto chega pra você de fora das paredes do vilarejo. Ele encara você com olhos negros, sangue quente. O velho cagar sabia que você viria. Você está procurando pela sua criança, não é? Ele está aqui, vivo. Em outras épocas teríamos comido o garoto. Mas a tribo da Calda Longa ficou louca. Talvez você salve ele, talvez não. Talvez seja muito tarde pra salvar qualquer um. Sim, eu tô procurando um garoto que desapareceu. Cadê ele? Dentro do vilarejo. Vivo por enquanto. Todos os velhos cagar... Todos os velhos cagar agora. Cagar não vai pro vilarejo há muito tempo. Ah, tá. Quem é você? Eu sou o velho cagar. Eu toco músicas, conto histórias. Cagar sabe muitas coisas. De onde a tribo veio, como ela vive, quem vence. Pessoas sem história são como animais selvagens. Um dia vivo, no outro dia morto. Cagar mantém memória. Conta história pros jovens. Me fale sobre sua tribo. Tem muito a falar da tribo Calda Longa. Velho, velho tribo. Sangue quente não vem ainda. Enquanto Calda Longa construiu o grande império. Sim, sangue quente vem e vai sem deixar traço. Enquanto Calda Longa fica aqui, tanto tempo quanto a lua nasce. Quanto a lua cavalga céu. Conta história também. É o que... É o que Cagar canta pra tribo. Se conta a verdade, Calda Longa, pequena tribo. Busca a guerra com... Busca a guerra com couro duro por muito tempo. Raramente vence. Se não faz paz... Se não faz paz com sangue quente. Se não aprende língua deles e compra aço... Aço afiado deles. Talvez tribo morra logo, logo. Sim. Caramba, então a tribo deles tá em guerra com uma tribo de outras criaturas. E eles estão em guerra civil, ok. Agora Espírito chama ele de grande ancestral. Vive na cabana Espírito. Na cabana do Espírito. E a tribo fica louca. Pode... Pode Calda Longa ser salvo? Cagar não sabe. Você parece infeliz. Tem algo errado? Ah... Há doze luas atrás. Na terra... Na ilha proibida de Candlemare Lake. A luz brilhante apareceu. Então Espírito veio visitar o chefe Vesquete. Disse a ele... Grande ancestral. Invencível herói. Vesquete acreditou. Ah... O Espírito agora diz que vamos vencer tudo. Verdade. Cada batalha com os couro duro, eles congelam no lugar, ficam assustados e correm. Vesquete disse que nós agora retornamos à velha glória. Mas Espírito demanda coisa estranha. Tribo assustada não entender. Velho Cagar pensa. Aquele não é ancestral. Aquele Espírito do mal. Tribo com medo. E Espírito come medo. Ah... E se torna muito, muito forte. Sim, come Tribo de dentro pra fora. Mas Vesquete confia em Espírito. Ele faz o que Espírito ordena. E Tribo tem medo de ouvir ao chefe. Como salvar Tribo estúpida? Por que você não vai pro vilarejo de onde você foi banido? Não banido, não. Cagar fugiu. Espírito mal veio Tribo. Vingiu ser grande ancestral, destruiu Calda Longa. Chefe acreditou. Tribo acreditou. Velho Cagar foi o único que não acreditou. Cagar agora conhece coração do grande... Sabe que coração do grande ancestral é falso. Cagar deseja ele morto. Fugiu do vilarejo, vive na floresta, anda em volta do vilarejo, canta a música, tenta chamar a tribo. Mas cadê a sabedoria da tribo? Cagar conhece mágica. Se vem pra cabana do Espírito, pode fazer Espírito visível. Mas Espírito sabe também. Se Cagar entrar vilarejo, ele não vive muito. Ah... Tá bom. Eu faço o que eu devo. Save the Child from Lizard Folk. Como a gente entra nesse vilarejo, hein? Eu estou fora. Vamos falar com ele pra ver se ele diz algo pra gente. Ah... Ele não fala nada. Tem guardas no portão. Lizard Folk Berserker. Deixa eu ver. Caramba, dei um espirro. Eu acho que tem coisa pra cá, pra esse lado aqui. Opa! Olha lá, garotinho. Oi! Ai! Agrei o bichinho sem querer. Tá bom. Great Monitor Lizard. Tomara que não tenha veneno pra atacar na gente. Animais de sangue frio, né? Ray of Frost. Errou! Errou! Ah... Ah... Isso aqui é bom, mas eu não sei se tá ajudando. Eu vou deixar. Grimitivos. Caramba, eles têm bastante vir, esses lagartos aqui, hein? Caraca, tomou crítico. Eita, veio mais um. Acertá-los não é difícil. Vamos só bufar a nossa espada. Pra acertar eles com um choque. Ou choque ou gelo, né? Caramba, um monte de lagartos, cara. Não para de vir. Vamos lá, Melaco. Isso é para você! Só erra. A Octavia é ruim, cara. Eu ainda não descobri uma maneira de usar a Octavia. Uma build correta, ou alguma coisa... Algum talento bom pra ela, eu ainda não descobri. Vou descobrir. Eu não vou ativar isso aqui, não. Vamos bater normal. Caramba! Enquanto isso, o Red, ele mata tudo na ignorância. Caramba, só erra, velho. Tá todo mundo errando tudo agora, né? Tá bom. Não, não. Bate. Bate. Erra tudo. Maravilha. Eu vou ativar você. Aê, toma. Porrada. Tô começando a acertar os caras. Isso vai hurtar. Pronto. Tá morrendo aqui. Vamos lá, Octavia. Você não pode me parar. Mano, Octavia, por que que você tá errando? Shooting into combat. Penalidade. Ela devia tá invisível, é? Eu não tô entendendo. Acho que ela devia tá invisível, Octavia. Esse que é o problema. Vou tentar. Depois eu vou tentar ver por que que ela tá errando. Maldito. Vamos lá. Você deveria ter runado. Aê, morreu o lagarto. Cara, que coisa louca. Por que que a Octavia só erra? Acho que ela devia andar invisível, né? Olha lá o sapão. Sapo venenoso gigante. Será que eu deveria lutar com esse sapo aqui? Ah lá, sneak ataque. Toma. Venham sapos gigantes. Estou esperando vocês. Vou tentar intimidar. Falhou, obviamente. Mas, vamos lá. Ahn, deixa eu ver. Toma, gelo. Um de dano. Caramba. Cadê o resto dos sapos? Tá faltando, não tá? Caramba, um monte de sapo, cara. Tá lá, tudo bonito. Tudo com a cor do veneno. Animal colorido tem sempre veneno. Que droga. Que droga. Que droga, sapo. Vamos lá. Ai, quase matou tudo. Ahn, vamos ver. Ahn. Octavia vem pra cá. Será que mata? Isso é pra você. Errou. Mano, por que que você erra, cara? Não é pra você errar as coisas, Octavia. Ela não acerta as magias básicas. Tipo, a magia básica que é a Rail Frost, que é o nível 1. Eu ainda não sei por que que ela erra tanto. Por que que ela erra todas as magias. Ahn, vamos lá. Tem que tacar isso aqui, porque os bichos tão vindo cercar a gente. Ah, o Tristan vai morrer, o maluco aqui. Usa, usa as skills aí e fica vivo. Meio de armor. Pronto, anda não. Se andar, vai morrer. Quem pecar, vai pagar. Quem pecar, vai morrer. Ahn, vamos ver aqui. Pronto, mata aqui pra não prejudicar os amiguinhos. Ahn, deixa eu ver... Você... Gelo. Pronto, matou o sapo. Aí, aleluia. 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 Aí, mata aqui. Pronto. Ahn, aqui. Ah, mano, pegou no bicho, mas não deu dano. Vamos lá. Ah, maldito. Que isso, moleque? Que isso? Caralho, que loucura. Mirei pra bater, a mulher deu mó voltão, cara. Ah, errou de novo, Octavia. Mano, a Octavia é inútil, inútil. Eu não vou mais trazer ela, não, cara. Eu vou usar a Lindsay no lugar. Eu não tenho por que trazer essa personagem. Ela não faz nada, não acerta as skills. Ela é muito fraca ainda, as magias dela não dão muito dano. Depois eu tenho que mexer no metamagic dela. Pra ver se eu consigo fazer as magias um pouquinho mais fortes. E outra. Metamagic faz ela acertar. Faz a magia ficar com um custo mais elevado, né? Mas o dano aumenta. Só que a desgraçada não acerta nem a magia Railfrost. Que é nível baixo. Então qualquer tipo de metamagic pra ela vai ser perigoso. Eu vou ter que olhar quais os metamagics que eu vou fazer pra ela. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Tem uma passagem quebrada ali na parada. Mais sapo. Greater Giant Frog. Vamos lá. Explode tudo. Ah, deixa eu ver... Caraca, um morreu? Caramba, um morreu. Que zoado. Vamos ficar parado aqui. Deixa eu me curar com esse personagem aqui. Vou usar poção, vamos lá. Por que não usar poção? Venham, sapitos. Venham, sapitos. Eu não consigo bater em ninguém. Vamos ficar aqui esperando eles. Ou eles vão ignorar a gente? Tem essa questão, né? Às vezes o sapo ignora a gente. Vamos lá. Vai tomar de novo. Ah lá, o bicho é muito fraco. Ele morre pra muito... Ele morre pra muito pouco. Vamos lá. Toma. Dano físico com a Octavia. Essa kinetic não sei o que é mais forte do que... Tem que tentar acertar um Ray of Frost, alguma coisa. Eu faço o que eu preciso. Caramba, não tem nada aqui? Eu tô dando a volta no vilarejo do povo Lizard. Ah lá. Eu tô dando a volta no mapa. Vamos lá, dá a volta. Que isso, cara? Olha esse bicho. Do nada. Não. Caralho. Matou o melaco, cara. Do nada. Que isso, velho. Ele tá bem invisível, cara. Não foi culpa minha, não. Essa merda, cara. Ele ataca quatro vezes, cara. Errei a porra do ataque. Vamos lá. Meu, Octavia é um lixo. A Octavia é um lixo. A Octavia é um lixo. Não vou mais trazer ela nas missões. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar Extended Magic. Eu vou pegar Blunt. E vou me buffar aqui pra não morrer, cara. Buffa aqui com a espada. Errou. Caralho. Tragar pra curar? Curei os bichos? Não sei se eu curei os bichos, não. Mano, o melaco no chão. Ah, o cara tomou porrada com Blunt. Com o negócio ativo. Ó, o melaco tá no chão, mas não tá morto? Beleza. Pensei que ele tivesse morto. Que droga, cara. O outro vai matar ali, ó. Ah, não. Apanhou. Bateu no tanque. Que bom. Ah, vamos lá. Mano, falhou! Falhou! O bicho tem mais resistência do que ela deu de dano. Eu não acredito nisso. Não, você vai apanhar aqui. Vamos lá. Eu não acredito nisso, cara. Mataram o... O... O nosso orc tá morto ali. Eu vou ter que ir pro milico. Eu vou curar em área. Não curou nenhum bicho. Não curou nenhum bicho. Agora matou o melaco. Agora matou o melaco. Ah! Desgraçado! O bicho do nada, invisível! Dano, dano na constituição! Isso é para você! Ah! Todo mundo errando os ataques, tudo! Castar magia faz eu apanhar! Eu erro tudo! Caramba, velho! Não, imbecil! O cara andou, velho! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Eu mirei pra atacar o cara andou! Eu fui trollado! Deixa eu ver isso aqui! Não tem como voltar o save! Não tem como voltar o save! Vai voltar muito longe! Caralho! Eu fui completamente sabotado! Completamente sabotado! Errando tudo! Não acredito nisso, cara! Errando tudo que você pode imaginar! Vamos lá! Ah, mano, não! Tudo que você pode imaginar! Eu errei aqui! Agora, tomar cinco porradas! Beleza! Matou! Perfeito! Ah, o bicho tentou andar, apanhou! Da puta! Vamos vir aqui! Atira, Jubilost! O bicho só morreu porque ele tentou andar, cara! O que que esse bicho é fraco, cara? Não é ácido! Você não pode me impedir! Vi resolver um problema em volta da casa dos lagartos! Só apanhei! Só me fudi! Vamos tentar matar! Não adianta nada! Só erra os ataques! Pelaco tá no chão! Eu não vou nem levantar! Fica no chão, doido! Por que que o bicho tá quatro porradas? Aê, morreu! Cara! Seguinte! O Trishan sofreu uma Creeping Wound! Pera aí, vamos lá! Dá pra tirar isso aqui com o Trishan Affliction? Não dá! Não dá! Cara! Eu fui sabotado! Eu fui inteiro sabotado aqui! Eu fui destruído! Eu vou ter que voltar pra capital, cara! Eu tava explorando o mapa! Botaram o encontro! Não! 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 Portão! Parado aí, sangue quente! É amigo ou inimigo? Tem uma criança no seu vilarejo! Eu vim resgatá-la! Falhou! Trocar pela criança não é possível! Ela tá na cabana do espírito! Eu vim pela criança e eu vou levá-la à força se necessário! Aê, funcionou! Sangue quente, guerreiro forte! Sim! Sim, lagarto! Fique com medo de nós! Muito! Com muito medo! Nós vamos te levar pro chefe! Fale com ele! Eu não quero falar com o chefe agora! Eu tô fudido! Ah, um lagarto muito forte tá na sua frente! Ah, ele tem... Ele é muito mais alto do que os outros! E muito musculoso! O corpo coberto de cicatrizes! Ah, ele tá mostrando... Ele mostra a experiência de várias batalhas! Percepção falhou! O que é aquilo, sangue quente? Por que você veio? Sua tribo tem uma criança com você! Eu quero ela de volta! Ahn... Você não pode levá-la! Ahn... O grande Stich não sei o que pegou a criança pra ele! Você não vai deixá-lo nervoso! Ahn... Olha... Olha... Eu vim... Eu vim fazer uma negociação pacífica! De um chefe pro outro! Sua tribo tem uma criança! E eu estou pronto para apagar! Falhou! Ahn... Não posso dar a criança! Ahn... Meu Deus! Não tô aqui pra lutar! Vou ter que ir embora! Cara! Tudo falhou! Tudo deu errado aqui! Tudo! Tudo! Tudo deu errado! Eu vou ter que voltar e lutar com esse lagarto aqui, cara! Vamos lá! Vamos salvar aqui! Vamos ir lá pra capital! Vamos descansar! E vamos voltar pra cá! Meu Deus! Olha... Olha o trabalho que dá! Olha só! Um evento aleatório quando eu tava indo embora! Nós vimos o que... Ninguém... Ninguém... Ahn... Esperaria ver! Ahn... Diante da fogueira tinha um kobold que estava usando roupas de elfo! Ahn... Com as garras dele esticadas! Com imensa... Cara! A gente ignora o kobold? Vamos tentar... Vamos tentar chegar perto em stealth! Falhou! Puta merda! Ahn... Os galhos caíram e... Ai meu Deus do céu! Tentar ficar em stealth! Aê! Funcionou! Conseguimos se esconder! Nós conseguimos nos esconder atrás das folhas! Não sei o que! Os trolls ficaram próximos da gente! Grunindo os dentes! Não sei o que! E examinando em volta! A gente não se mexeu! Os trolls passaram por nós! E ficaram ouvindo ao kobold na fogueira! Ahn... Os trolls retornaram pros seus companheiros! Olha! Lore da natureza! Vamos... Stealth de novo! Aê! Funcionou! Nos escondemos atrás das árvores e continuamos ouvindo o kobold falando! Tentar traduzir? Impossível! Tentamos tentar entender o que tava acontecendo com os gestos de linguagem corporal do kobold! Falhou! Infelizmente... Ah! Ele apontou pra gente! Meu Deus do céu! O kobold... O kobold... Ah! Meu Deus do céu! Vamos ver se a teia funciona ali! É... É... Eu acho que a teia funcionou nos bichos ali! Esses são três branded trolls! Galera! Três branded trolls! Três daqueles trolls que... Que são ridículos de fortes! Vão passar aqui! Vão curar! Cura todo mundo aqui que não tem o que fazer! Eu errei a merda do kobold, cara! Eu sempre erro, cara! Como é que pode, cara? Deixa eu ver uma parada no paladino, rapidão! Eu tinha pego uma passiva que eu acho que eu tiro o veneno do bicho, mas agora já era! Ah... Ah... Deixa eu ver... Eu não tiro o veneno de ninguém, não! Era impressão minha! Ah... Deixa eu bufar aqui com... Aspecto do gato aqui! Eu acho que aquele troco vai tentar atacar coisa na gente! É... Magia, alguma coisa! Isso é para você! Toma! 14! Caiu no chão! Beleza! Eu troco ela no chão! Kobold Spark Shaman! Caiu! Vai fazer o quê? Stay behind me! Ah, mano! Tu tomou um web, Valerie! Porra! Eu pensei que ela não fosse tomar um web, não! Chegando perto ali! É que ela não tá gigante, né? Aí é complicado! Ah... Vamos lá! Ácido! Um de dano! Tá bom! Eu aceito! Cara, eu fiz de tudo para não cair nesse encontro aqui que eu tava morrendo, cara! Mas acabou acontecendo! Aquele Shaman não morreu, cara! Ah... Vamos lá! Ácido! Onze de dano! Onze de dano é bastante! Esse Troll é imortal, cara! O que que ele não perde vida? Conseguiu andar! O que que ele não perde vida, esse Troll? Vamos bufar o Melaco! Bufa ele com o Enlarge! Ah lá! Matamos o Shamanzinho! Ele tava deitado no chão! Caramba, mano! Eu pensei que o Shamanzinho, ele não morresse, tava bugado, sei lá! Mas ele só tava no chão, só! Visão da Coruja, da Águia... Não, 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 não! Deixa eu ver... Remover a maldição! Page Armor! Eu queria bufar uns negócios bons... Ah, a Restoration tá aqui, ó! Pra ela... Pro Melaco... Poção de Restoration... Pra você... Mas não vou usar nada, não! Por que você não consegue tancar, minha querida? Ela tá presa na teia, né? Agora eu tô meio que ferrado, né? Wand of Shield pra mim... Pra bater aqui... Eu fiz a teia pra me proteger, acabou que eu vou me ferrar agora... Vamos bater nesse Troll aqui... Ué, não bate não, desgraçado! Ah, meu Deus do céu! Tá bom, no próximo turno a gente bate! Ah lá, o Troll não consegue andar! Se ferrou! Vamos ativar o Mutageno de Destreza! Nossa, sério? Como ela tá presa, ela vai tomar porrada! Eu tentei passar por aqui e me ferrei, velho! Eu vou bater se eu tiver! Vamos bater... Cara, esse Troll não perde vida, não! O que que tá acontecendo que o bicho não perde vida? Tô começando a ficar putão com esse jogo aqui! Ah lá, não anda! Não tem como sair, cara! Tá presa! Deixa eu pensar... Eu vou dar Blur nela, será que eu ajudo? Não... É... Orala... Acho que ajuda, né? Ei, andou mais um... Ah, vamos lá! O idiota do Melaco andou! Eu fiz de tudo pra ele não andar no ácido! Mas se eu manter os três inimigos no ácido também, não tem problema, né? Pronto, toma seis de dano! Não tem dano nenhum! Caramba, nem flechada pega! Nada pega aqui! Ah... Vamos ver... Fogo não vai pegar... São Branded... Caraca! Eu poderia usar o buff aqui, o King, que aumenta o range da espada, né? Ou eu vou bufar... Vou bufar o Melaco! Ou vou bufar Boom Strength nele, força! Não, ele vai morrer! Ele vai morrer! Ah, morreu! Ah, morreu! Boa! Bateu em dois trolls! Caramba, cara! Que sorte! Vamos atirar nesse troll aqui! Cara, que random encounter ferrado, né? Acabou com a gente isso aqui! É, deu o Emis no Magic Miss, eu vou desistir dessa mulher, não é possível! Complicado! Aê, consegui! Vou sair daqui! Não, idiota! Não anda, não! Ah, vem pra cá! Pronto! Tá safe! Sai da... Sai da teia! Cara, eu queria ele bater! Vamos dar... Shield pro... Não, só dá pra dar shield em mim! Aí é foda! Queria dar shield no amiguinho! Negócio é se afastar desse troço aí, pra fazer o inimigo vir pra cima! Que é isso, Melaco? Ahn... Vamos lá, Smite Evil! Para de apanhar, Melaco! Ahn... Bate! Senão não morre, cara! Ah, o troll andou! O troll andou, bateu no Melaco, porra! Ahn... Era tudo que não tinha que acontecer, o troll foi lá e andou. Ahn... Vamos correr pra cá. Fica aqui na frente. Ahn... Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Bufa armadura. Bufa armadura. Ahn... Ahn... Melhor coisa, cara. Esse troll vai ter que andar. Pronto, andou. Ahn... Taca ácido. Até a Valerie não tá mais aguentando tancar isso aqui, cara. Toma, seis de dano. Ahn... Sai daí, Valerie. Sai daí, pelo amor de Deus, cara. Pronto, joga um frasquinho de ácido ali. Pronto. Bate. Eu acho que não dá pra eu fazer nada agora, mas dá pra eu tacar ácido. Olha isso, cara. Bicho no... Bateu no Melaco, cara! Caramba! Matou o Melaco! Desgraçado! Não é possível. Não, cara. Não acredito, mano. Meu Deus! Vamos ter que voltar pra capital com certeza agora. Vamos ter que voltar pra capital bastante. Não é um pouquinho, não. É bastante. Eu tenho um pegaminho de ressurreição, então não tem problema ele. Ter derrubado o Melaco. Não, cara. Eu... Eu cliquei pra... Usar skill, o cara bateu. Não! 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 Vai matar meu personagem, tenho certeza. Dois de dano, aí é complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar... Meu Deus do céu, cara. Corre! Apanhei, foda-se. Apanhei, não tem problema, não. Broca o crítico. Deixa a mulher tancar, cara. É a melhor coisa que a gente faz. Isso é para você! Não tem o que fazer, cara. Meu Deus, todo mundo erra tudo. Esse episódio começou tão bonitinho, cara. Ele agora tá sendo mais sofrível. Toma, mata com ácido. Erra tudo, Valerie. Vai lá. Ah, vamos lá. Um bom uso de meus talentos. Você não pode me parar. Tentei atirar com a mulher pra ver se ia dar dano, mas parece que não acerta. Parece que Hurricane Arrow não é uma coisa boa, não. Ô, meu irmão. Ai, não erra, não. Aê, cara. O Melaco agora tá ferrado. Meu Deus do céu, cara. Cara, qual que é a dificuldade desse jogo de não sabotar a gente? Web, pegou ela. Web, pegou ela aqui também. Eu quero pegar as coisas aqui. Olha só. Wands of Bless, capa. Tem alguma coisa aqui. Alguém bateu numa pedra com força o suficiente pra deixar uma marca. O resto dos jantares de Trolls presos aqui. Caramba, mano. Eu podia ter só fugido desse... Desse encounter aqui. Ignorado o diálogo ali com os bichos ali e fugido, né? Tem como sair daqui ou os bonecos vão ficar presos ali pra sempre? Eu acho que eles vão ficar presos ali. Aê, saiu. Vamos continuar. Uma hora a gente vai ter que descansar antes de chegar lá. Mas quanto menos a gente parar, melhor. Cara, que random encounter difícil esse, hein? Vamos descansar aqui e vamos rezar pra não morrer. Beleza, beleza. Deu tudo certo. Vamos lá voltar pra capital. O mais rápido possível, chegamos. Não acredito nisso. Pra sala do trono? Não precisa, né? Vamos mesmo assim, vamos lá. Chegou gente aqui. O problema demanda sua atenção pessoal, Vossa Alteza. Seu conhecido Oleg tem recusado pagar as taxas esse mês. Mesmo que o trading post dele esteja na sua localização. O tolo não percebeu que deveria ter vindo a você. Ok. Qual o problema, Oleg? Desde que você fundou seu baronato, Vossa Alteza. Eu me tornei seu súdito. Mas eu ainda sou o súdito dos Aldori em Restove. Quando você trouxe o Stag Lorde a um fim, eu pensei que meus problemas acabariam, mas não. Minha vida inteira eu paguei taxas, eu paguei imposto pra Restove. Agora os seus coletores de taxas aparecem na porta. Como assim? Oleg, você vai jurar lealdade a Restove ou a mim? Ele pensa um tempo. Olha, perdoe-me, Vossa Alteza. Independente da bandeira que eles possuem, coletores de taxas são bandidos. Alguma ideia, conselheiro? Vossa Alteza, os Aldori são aliados do baronato. Eu ainda espero que você dê valor ao suporte da Lady Jamande. Não deixe que tal trivialidade acabe com nossa aliança. Oleg é mais importante do que alguns meses de coleta de impostos. Coletar agora acabaria com ele. Olha. Deixa que eles coletem taxas do Oleg, vai. Pra não prejudicar ele. Obrigado, Vossa Alteza. Os Aldori não vão esquecer isso. É melhor a gente ficar em paz do que brigar. Eita, chegou a mulher aqui. Você não vai acreditar no que aconteceu. Algum canalha apareceu nos seus portões dizendo que queria ver o garoto que matou o Stag Lord. Ele disse que trouxe tributo para o novo chefe das Stolen Lands e pede permissão para conduzir os negócios dele sobre sua proteção. Eu não quero ser visto como outro Stag Lord. Quer dizer, você não vai querer ser visto como outro Stag Lord. deixando suas terras abertas para valentões. Manda ele embora, vai. Manda ele embora daqui. Manda ele vazar daqui. Eita! Só problema, cara. As suas ordens. Eu revi as forças militares. Os resultados são desapontadores, Vossa Alteza. Precisamos de novos recrutas quanto mais cedo. Podemos colocar umas restrições, limitar quantos serão qualificados. No entanto, sobre tais circunstâncias, eu sinto que não teremos bastante gente. De fato, eu recomendaria anunciar que qualquer um pode juntar ao exército. Eu tenho certeza que vamos encontrar muitos bravos homens. Olha! Tá bom. Tá bom. Maravilhoso, Vossa Alteza. Eu vou recrutar muitos soldados. Vamos botar qualquer um que quiser servir por enquanto. Cacete! Vambora! Vamos dormir para recuperar as paradas aqui. Beleza! Não saiu o veneno. Eu vou tomar uma poção aqui de recuperar. Pronto! Saiu agora. Constituição voltou ao normal. Vamos lá! Vamos ver se tem missão aqui só para ter certeza. Sucesso! Completamos aqui problema das taxas. Sucesso também. Sucesso também. Deixa eu ver... Eventos, projetos... Caramba! Tá todo mundo fazendo missão. Não tem como fazer nada ainda. Quatro dias. Rank up. Nossa, não tem como, cara. Vambora! Aê! Vamos lá! Vamos usar o frasco aqui para remover isso aqui. Pronto! Constituição voltou ao normal. Esse aqui não precisa, né? Deixa ele ficar sem mesmo. O problema é chegar a zero. Ah, eu botei a Lindsay no grupo, galera. Eu não aguentei mais aquela mulher lá, não. Eu vou colocar a roupa de bombardeio aqui, de bomba aqui. A roupa de resistência... A capa aqui da resistência. Deixa eu ver. Colocar no Jubilost. Ele não tem? Vamos lá, vamos seguir para o Lizard Folk Camp. Vamos resgatar a criança desaparecida. Meu irmão, que rolê! Que rolê brabo! Para resgatar uma criança desaparecida que a gente já sabe onde está. Eu só vou parar quando eu chegar lá, cara. Não estou nem aí. Adventores podem esperar. Vamos continuar, maluco. Na porta a gente descansa. Beleza, o cara ficou exausto. Não tem problema. Seguinte, vamos vir aqui no Ragongar. Spellbook, Ragongar, vamos lá. Tem alguma coisa aqui? Não tem nenhum Spellbook para ele interessante. Deixa eu ver... Metamagic para ele. Acho que eu vou colocar o Burning Hands no Metamagic. Para dar um Burning Hands mais poderoso nos inimigos. Fora isso, não tem mais o que fazer. vamos só dormir aqui para recuperar fadiga. Eu admito, quando eu sequei... Não vou dizer nada. Queimar a comida, brincadeira. vamos lá. É, vamos ter que entrar lá dentro e lutar contra o líder dos lagartos, porque... Eu falhei simplesmente em todas as possibilidades de salvar o menino. Ah, vamos lá. Ah, mano, eu vou ter que entrar na porrada, cara. Deixa eu falar com o Kh. Kh. Ah... não tem o que fazer. Será que eu consigo entrar sem... sem tretar? Vamos entrar pelo lado aqui, que é onde tem a... aquela passagem que a gente tinha descoberta. será que a gente consegue? Ah, vamos dar um outro save aqui. Talvez a gente tenha como entrar sem lutar. Ou... ou lutar com poucos inimigos, né? Vamos lá. Ah, o vilarejo, ah... cercado por uma palizada enorme, ah... parecer que eles preferiam... o vilarejo já foi cercado por uma palizada resistente, mas parecer que o povo lagarto tinha mais interesse em outras coisas do que mantê-la em bom estado. Ah... aquelas estacas de madeira eram boas para ameaçar há muito tempo atrás, mas agora são gravetinhos, quase podres. Ah... quase sem tempo... é... sem perder muito tempo encontramos um lugar onde podíamos subir sem muito risco de sermos vistos ou de virar um prato raro. Ah... tá bom. Vamos subir a palizada. Palhou. Meu Deus do céu! Ah... a palizada provou ser um obstáculo difícil. Ah... sem perder tempo corremos para a cabana. a criança! A criança! A criancinha! Vamos lá, criança. Ah... um jovem garoto está no meio da cabana. Ele está pálido e os olhos dele estão muito arregalados, mas quando ele abre a boca uma voz de um velho aparece. a joelha-se diante de mim seu grande ancestral mortais ou vou punir você. A criança fala e dá uma risada. Muito bem, chega de jogos. Eu entendo que você quer levar o garoto. Olha... liberte a criança imediatamente. Ah, você é rude sempre que visita alguém assim? Muito bem, você quer que eu deixe o garoto ir? É negociável, você precisa me dar alguma coisa em retorno, é claro. O garoto foi um bobo, eu não me importo em deixá-lo ir embora, a não ser que... no entanto, você tem que me dar algo valioso em retorno. Está vendo esse polvo lagarto? Eles chamam... Está vendo aquele velho lagarto? Eles chamam ele de Rattler, chocalho. Ele anda por aí pelo vilarejo de maneira regular. Traga ele aqui vivo e eu liberto a criança. Mano, eu não quero matar o cara. Com quem eu estou falando? Você pode me chamar de Conde Shimmerglow, Vossa Excelência, ou Vossa Excelência para os meus amigos? Eu sou dono desse vilarejo e desses tolos lagartos. Você não vai querer ficar no meu lado ruim. Você é um fantasma ou um espírito maligno? Eu preciso saber com quem estou lidando. Ah lá, funcionou. É difícil detectar com quem você está falando. Um fantasma, um demônio, um feio, talvez algo muito mais exótico. No entanto, parece que ele está possuindo o garoto, né? Ou ele pode estar invisível próximo do garoto, controlando ele telepaticamente. Ou sim, o que poderia ser? Um mistério? Um segredo? Uma charada? Lorde religião. Você não parece nenhum deus que bate com a descrição. O que faz você pensar que eu sou do seu mundo? O que faz você pensar que o meu mestre é do seu mundo? O que você, um resto mortal de carne, saberia do primeiro mundo dos deuses? Você não deveria nem falar o nome dele. Ah, o nome dele é tão alto assim. Olha, por que você precisa do velho lá? Eu fiquei cansado do lagarto, da música dele. Ela tira o medo da tribo. No entanto, eu posso sentir o medo dele também. Hum, parece delicioso. Eu vou ficar muito feliz em me alimentar dele. Olha, eu não negocio com monstros. Usar magia para fazer o espírito ficar visível. Ah, lá, era um crânio. Desgraçado. Safado. Fizemos ele aparecer, galera. Deixa eu ver. Será que ele toma dano de choque? Acho que ele não toma dano nenhum, cara. vamos lá. Arcane Strike. É a única forma de acertar o desgraçado. Se é que a gente vai acertar, né? Todos esses bichos têm o nome conde, tem esses nomes de religioso, né? Não deu dano nele, ele não é undead. Vai ser difícil matar esse bicho aqui, hein? Já tô vendo já. Destreza. Escudo, beleza, castou escudo. É, ok. Ok, castou escudo. Vamos lá. Buffa a arma. Olha, tô quase batendo em você. Melaco, bufa a espada. Ave Maria. Vamos lá. A Lindsey tem que sair do melee do bicho. Senão, a gente vai apanhar. Vamos bufar os rolls do cara aqui. Eu vou ter que apanhar. Não vou ter como não sair daqui sem apanhar. Vou bufar. Ou não, né? Bufa o Melaco com heroísmo. Vamos lá. não, Walter. Caramba, ninguém acerta ninguém. Esse cara aqui vai sair. Ei, apanhei. Não tem problema, vai, bufa. Ah lá, o bicho apanhou. Ele deu searing light no cara, mas apanhou. Meu Deus, eu não vou acertar esse bicho nunca. nunca. Agora que eu percebi, cara. Eu não vou acertar esse bicho nunca. Nunca. Vamos lá, Lindsey, corre. Provavelmente eu não vou acertar esse bicho nunca. Grito. Ah, o grito dá dano nele. Boa. Por algum motivo o grito dá dano no desgraçado. acho que ácido funciona também. Funciona. Deixa eu ver. Meu Deus, cara. Vamos lá. Ah lá, pega nele a porrada. Cara? É bom que a gente aprende a matar esses wisps nojentos. Vamos lá, dá um gritão. quatro de dano, trouxa. Ácido pega? Vamos ver. Caramba, tá errando, mas tá... Ah lá, ele parece estar apanhando pro Opportunity Strike dos aliados aqui. Filho da mãe é imune? Vamos acabar com esse bicho de uma vez e liberar a tribo dos lagartos de controle mental. Toda vez que ele tentar castar magia em mim, ele vai apanhar. Vamos lá. Ácido. Caramba, no chão, velho. Morreu! Ah! Não! Não! Ele matou a criança, velho! Ele matou a criança! eu fui derrotado, mas eu ainda tenho força pra levar o garoto comigo. Aí não, cara! Aí não, velho! Aí não, 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 não. Aí você tá de palhaçada comigo, né? Ele levou o garoto embora, cara! Ele matou o garoto! Não, 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 não. Todo esse trabalho que eu tô tendo não vai ser pra deixar o garoto morrer, não. Aê, tamo aqui de novo. Vamos pegar umas opções a mais. Não tenha medo, Tig, sua mãe quer que você volte. Pare com isso! A voz saindo do garoto fica irritado. Liberte o garoto! Quem é você? Você é um fantasma, espírito, falhou, meu Deus. Aqui falhou também, o que você tá fazendo aqui? Eu me alimento da dor dos outros, não sei o que, emoções, pra que você precisa da criança, porque você precisa do bicho lá, talvez dê pra fazer um acordo. Até lá, não tema. Olha! Eu estou lá! o que é que deu aqui? Deixa eu ver. O que é que deu aqui? Deixa eu ver. o que é que deu aqui? precisamos trazer o... a gente tem que salvar o garoto. precisamos... Ah, já dá pra andar pelo vilarejo aqui, olha só! Depois de terminar o diálogo com ele, ele permite que a gente ande pelo vilarejo. Eu acho que a gente pode conversar com os personagens aqui e... resolver esse problema aqui. Ah, tem os dois caras brigando aqui, vamos falar com eles. o que você... o que você diz é estúpido, qualquer tolo entenderia, até mesmo sangue quente. Ei, você, sangue quente, vem aqui e fala pra esse idiota aqui a verdade sobre o que estão falando. Nós dois, Tassate e Chalur, fizemos um jardim, um bom jardim, muitas ervas medicinais. Então, o grande ancestral veio, nos disse pra tirar todas as ervas do chão e plantar outro tipo de erva no lugar. Desobedecer ancestral é errado, ancestral precisa ser respeitado, ancestral sábio, conhece mais do que crianças, nós somos crianças. Olha. Tassan tem razão, vocês deveriam pensar por si próprios. Vamos lá, pronto. Eu vou tentar, eu acho que se eu conseguir libertar eles, libertar do controle mental, vou parar de pegar as frutas deles aqui. Eu acho que se eu conseguir libertar eles do controle mental e fizer várias coisas, eu consigo me salvar na luta lá contra... Eu consigo enfraquecer o espírito demoníaco, porque o espírito demoníaco tira poder do medo. Se eu conseguir enfraquecer o espírito demoníaco... Tem um bicho dormindo aqui? Driskin, não, eu vejo a verdade. Estive esperando você curar o lagarto. Vou curar ele. Ah lá. Você não é Driskin, amigo? Dia estranho quando o Driskin salvou um da tribo. Estranho. Mas não seja a última... Talvez não seja a última para a tribo. Talvez ainda não seja a hora. Quem é você? Virish da tribo Calda Longa. Não temos criança, a tribo está morrendo. O que aconteceu aqui? Grande Ancestral ficou louco. Sumiram com os ovos. Do que você me chamou? Asha Sastarra. Pensei que você fosse a morte. Caramba, mano. Beleza, salvamos os bichos aqui. Não tem ovos. As criancinhas não nascem aqui. Eu acho que eu vou ter que agora pedir ajuda do feiticeiro para ajudar a gente na luta. acho que não tem mais nada para a gente falar aqui. Nós já descobrimos tudo o que tem aqui dentro. Vamos sair e vamos falar com o velho lá fora. Caramba, a gente tecnicamente resolveu o problema aqui. E aí, Cagar? Cagar, você tem razão. Um espírito maligno entrou no corpo do garoto. Nós queremos pará-lo. Vem conosco. Ah, Cagar sabia. Ainda há esperança para a tribo. Escutem, quando você chegar na cabana, não se assustem. O velho Cagar vai fazer uma magia e o espírito vai aparecer. Então você acerta ele. Não fiquem com medo. Liderem o caminho. Vamos lá. Ah, aqui está o velho. Será que vai dar? Chefe estúpido, olha o que você adora. Espírito do mal. Caramba, mano. Os lagartos estão do nosso lado. Caramba, mudou tudo a quest. Os lagartos estão do nosso lado agora, mano. Muito legal. Ainda bem que eu fiz tudo certinho. Vamos lá. Ele matou o chefe, o lagarto. Matou o líder do... O espírito matou o chefe deles. Que tipo de magia seria forte aqui? Acho que nem sei qual magia é. Vamos lá. Vamos ficar perto aqui. Tomara que ele não mate a criança, cara. Eu acho que ele não vai ter poder para matar a criança. Alá, prayer. Boa. Vamos tacar ácido nele. Caramba, 15 na crânio do bicho. Vamos lá. Buffa o melaco. Eu fiquei muito arrependido, mano. Se o menininho morrer de novo, eu não sei o que fazer, galera. ae, toma 20 de dano. Toma ataque de oportunidade, trouxa. Será que ele vai ter força para matar a criança? por que o melaco está morrendo? Caramba, o melaco está morrendo, cara. Vou dar blur nele. Para ele não morrer, coitado. morrer para mim. Ah lá, vai morrer. A gente vai conseguir matar o bicho. Vamos lá. Blast. Caramba, tem um lagarto bufando geral. É o cagar, né? É o cagar, agora que eu me lembro. Será que ele vai matar a criança? Eu acho que ele não vai matar a criança. Ele não vai ter força para matar a criança. Vamos lá. Vamos lá, melaco. Segura, melaco. E bate. Errou. Morreu. E a criança está viva. Cara, a gente enfraqueceu o bicho quando a gente a gente enfraqueceu o bicho quando a gente fez as missões lá fora, cara. E trouxe o velho aqui dentro. Criança. Obrigado, vou voltar para minha mamãe agora. Filho da mãe, cara. Criança desgraçada. Ah, o que acontece agora com a sua tribo, cagar? Cagar não sabe. O dano muito grande. Nós ficamos aqui. Não sobrevivemos muito. Precisamos ir para algum lugar longe dos pele dura. Se quiser, pode ir para a minha cidade. Sangue quente faz muito por nós, mas não pegamos muitos presentes ainda. Se não, perdemos nosso coração. Tá bom. Tá bom, mano. Cara, que foda, mano. Conseguimos salvar a criança. Caramba, cara. Maluco, como é bom fazer as questinhas, como é bom fazer tudo certo, cara. Ah, como é bom fazer tudo certo. Fizemos tudo certinho, cara. Vamos voltar para a mãe da criança e levar a criança embora. Vou comprar tudo, pegar tudo para vender aqui. Avengers podem esperar. Aê, tamo aqui. Tig, sua mãe. Senhora. Assim que você chega, a mulher vê você. Ela fica de joelhos, tenta beijar sua mão. Oh, Vossa Alteza, você conseguiu, salvou ele, resgatou meu pequeno. O que eu não faria sem você? Cada dia sem ele eu morro. Eu vou rezar para todos os deuses pela sua saúde. Aê, Tig. Aê, galera. caramba, cara. Conseguimos. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Cara, que episódio bom, mano. Eu estou feliz com o resultado. Salvamos o menino. Obrigado por terem assistido e... Fui.